E aí galera, beleza? Eu sou o Arbiluco e sejam bem-vindos a mais uma live aqui de Master Liga com Leite. É a vigésima parte, vigésima parte, meu amigo. Sabe que dia que é hoje? Sabe que dia que é hoje? Sabe que dia que é hoje? Você que está assistindo a gente no... Você que está assistindo no YouTube, hoje é dia 9 de abril. Muito feliz dia 9 de abril pra você. Nenhum som detectado? Como assim? Está saindo som? Deixa eu testar aqui na minha live. Deixa eu ver se... Ah, eu estou me ouvindo, sei lá. O TikTok está doido, enfim. É a nossa vigésima parte da Master Liga com o Leite. A gente veio aí de alguns jogos aqui na Liga. A gente vai ganhando bem. Que jogasse que foi o jogo passado? Foi 4x3 contra o Genoa. E assim, foram jogos difíceis. Aí a gente agora já está na segunda posição, tá? Agora de novo, disputando com o Milan pela segunda vez consecutiva. Pela segunda temporada consecutiva, disputando com o Milan o campeonato italiano. Nessa temporada a gente está mais tranquilo, porque a gente só vai entrar na segunda parte da Champions League. Então só aqui embaixo, pra gente ter essa preocupação de jogar Champions League. Na verdade é mais pra frente ainda. Só aqui na semana 13. A gente ainda está na semana 7. Então tem muito campeonato aqui pela frente. Ainda temos 5 jogos. E aí depois temos a primeira parte aqui da taça D2, que eu acho que é a segunda ronda, né? Porque assim, a gente foi classificado pra jogar a segunda parte. Ah não. É, a gente já cai na segunda parte. Você está vendo que tem a primeira parte aqui, tipo Lásio e Cálcio. Não, Lásio e Udinese. Lásio e Udinese. É aí que vem Udinese e Juventus. Aí a gente só vai entrar nessa segunda parte só. E vai jogar contra o Siena, que é o pior time do campeonato italiano na situação que a gente está agora, tá? Então assim, vai ser um jogo simples. Jogo de ida a gente já resolve e depois dá pra colocar os reservas, tá? Penso eu que vai ser dessa forma. Aí a gente ganhando aqui do Siena, a gente vai disputar provavelmente com a Juventus. Porque a Juventus vai acabar passando da Udinese, tá? Então, temos um clássico já aqui perto das quartas de final, tá? Mas enquanto isso, vamos focar aqui todas as nossas forças no campeonato italiano, tá? Artilheiros está o Cristian Rodrigues, o Vela, com 5 gols. O Zainco, com 4 gols. E acho que é isso. Na assistência, temos o Diakumasi, com 3 gols. Bom, como eu falei no último jogo, tá? Como o Vela jogou muito bem, então quem vai entrar na posição do Zainco agora é o Vela. O Vela é o nosso titular a partir de agora, tá? Então o Zainco vai ficar um pouco aí no nosso banco aí. Pra ver, né? Como é que vai ser aí? O Munari tá suspenso. Tá com dois cartões amarelos aí. Está fora do próximo jogo. Então vai ser o jogo contra o Stade Rennes. Que é um time francês. O Stade Rennes tá aqui na parte de baixo da tabela. É um dos últimos colocados. Tem apenas 4 pontos. Vamos lá fazer nossa parte, né? E jogar. E é isso aí. Bora lá, então. O Munari não vai entrar nesse jogo aqui. A gente pode colocar no caso... O Zainco entrou aqui como opção, né? É, o Zainco é uma boa opção, tá? Mas eu prefiro deixar aqui o Manduka como nossa opção aqui. Certo? E vamos ver como que se estende aí. Dá pra gente fazer algumas substituições aqui, tá bom? Vamos fazer, então. Vamos colocar o Stendardo. Vamos tirar o Dakaká e colocar o Antunes. Não, o Antunes tá cansado, então... Pode... A gente vai tentar aqui... Vamos colocar o Cotafava? Vamos tentar improvisar ele aqui e ver se ele joga bem. Se o Cotafava jogar bem aqui, é uma boa, tá ligado? Vamos ver se dá certo. O Ângelo... Aí eu coloco o Fabiano, tá? Vamos ver como que vai ser. Felipe Melo, dá pra gente colocar aqui o Notierino. Coloco o Notierino aqui. E pra jogar no lugar do Christian, vamos colocar o Vazkac, tá? E o time vai ficar assim. Pra o próximo jogo, a gente jogar com os titulares já. Todos os titulares. Aproveitar que o Munari também tá expulso. Então, fazendo essas substituições aí. Pros nossos amigos descansarem, certo? Então, bora lá pro jogo. Com alguns reservas. A maioria reserva, na verdade. Só bora. O TikTok restringiu a minha live, né? Ontem. Então, provavelmente, hoje a live não vai... Não vai ter muitas visualizações. Aqui no TikTok. Começou bem já o Stage Rinais. Acabou o Stage Rinais. Vem. Com o Fanny. Estourosamento pra área. Não foi pra ninguém. Vazkac recuperou. Tocou pro Parque Juyong. Não foi pra ninguém. Stage Rinais ainda com ela. Sanchita. Parque Juyong. Manduka. Manduka. Na hora de fazer o passe, ele foi bloqueado. O Nocerino fica com ela. Botou na frente pro Manduka. Não vai chegar o Manduka. Conseguiu chegar o Manduka. A bola vai sobrar no Vela. Vai matar no peito. Vai bater. Ah, meu Deus. Vamos lá. Quase, hein. Quase. Essa bola sobrou ali. Era gol. Era gol do Vela. Era gol do Vela. Nocerino. Falta em cima do Nocerino. Zanchita. Potafava. Vazkac. Ele não consegue fazer o cruzamento, mas beleza. Sobrou pro Mons... Caraca. Sobrou pro Zanserino. Vai chutar. Até me enrola aqui, mano. Tantas coisas que acontecem nesse jogo aqui. É tão emocionante. Vamos lá. Vai, Stage Rinais. Haha, chutou pra fora. Brami. Chuta pra fora. Ai, Kiew já está aqui. Pra chutar pra frente, já vem o Stendardo. Potafava. Botou na frente pro Vazkac. Vai rolar um cruzamentozinho? Não, Vazkac vai entrar dentro da área. Ele quer o gol dentro da área. Ele quer o gol dentro da área. Aí faltou o quadrado, meu amigo. Faltou você chutar. Porra. Vai, Kota Fava. Ele que está sendo improvisado nessa posição aqui, porque ele não é lateral, tá? Vem o Vazkac. O Vazkac cruzou pra área. Passou todo mundo. E a bola é nossa. Gostei do Kota Fava ali na lateral. Quem sabe ele possa... Eu vou dar essa posição pra ele. Lá ele. Eu vou dar pro Kota Fava a chance de ser lateral substituto do nosso amigo da Kaká, tá? Olha que dominada do Parque Juyong. Olha o Vela, chuta. Puta Vela, porra. Parabéns ao Fabiano aí, pegou bem a bola. Fabiano no lateral, Manduka. Nocherino. Vela. Pro Vazkac. Deu a chance já o Vazkac. Tiro de Helva. Tá recuando aí o Stade Rinais. Se perder essa bola aqui é uma boa. Se perder essa bola aqui era uma boa. Mas o Parque Juyong tá complicado. Olha o Kota Fava de novo. Kota Fava de novo. Kota Fava. Saiu com bola e tudo. Parabéns ao Kota Fava. Muito bom. Homem de garra. Homem esperto. Merece aumento de salário esse homem. Stade Rinais aí com ela. Não sabe o que fazer. Fica chutando aqui no campo defensivo. No campo defensivo deles, né? Seria um bom passe do Manduka pro Vela, mas a bola não chegou. Vem o Notcherino. Parado o Notcherino. Cobrou rápido o Vazkac. Olha o passe pro Zancheta. Ele chuta em cima de um carinha ali que não sei o nome. Lateral pra gente. A chance é boa. Fabiano já vai tocar aqui pro Manduka. Manduka vai fazer o cruzamento. Sobe! O Parque de onde o Vazkac pega sobra, manda pra fora. Caralho, Vazkac. Queria se consagrar e acabou chutando pra fora. Mas tá bom. Eu perdoo ele. Está perdoado o Vazkac, tá? Diminuição de dois mil no salário. Por esse erro aí. Cada chute que ele chuta pra fora é dois mil a menos no salário. Quero nem saber. Vem o Stade Reinais. Está fazendo bosta o Stade Reinais aqui. Vai deixar a bola dos caras aqui. E aí vai ser gol, mano. Mas por enquanto tá 0x0. Ih, deixou... Ih, essa defesa aqui do Leite tá demais, mano. Não foi falta. O juiz quer o pau... O pau torando. Falta agora. Agora deu falta. Deu falta pros caras. Olha o gol! No travessão! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus! Se bem que tava lá o goleiro, né, mãe? Mesmo assim, mano. Vai, Vela! Vai, Vela! Bota pra correr, Vela! Bota pra correr, Vela! Bota pra correr, Vela! Você é a nossa esperança! Você é a nossa esperança! Você é a nossa esperança! Se a esperança dependesse do Vela, todos morreríamos. Parabéns aí ao Vela. 3 mil a menos no salário no final do mês. Para que o Giong. Bom passe pro Vela. Ainda recuperou o Vela. Meu Deus do céu! Você quer dançar, parça! O Vela quer dançar, mano. Vai se fuder, mano! Controle ruim da porra também. Ah, juiz! Filha da puta! Tá, 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 tá bom! Zero a zero. Com esse resultado, não... Não acontece nada, cara! Temos que ver agora o resultado parcial do Milan, tá? É o único que... É o único que interessa pra gente aqui. Olha isso! É o único que interessa. Jesus, mano! Ô, mas e aí? 2 a 1 pro Lazio na Inter. Fiorentina 2 a 0 no Nice. Ao Dines, ganhando de 3 a 1 do Twente. E o resultado que realmente importa aqui é o Milan empatando com a Catania. Só que a gente tem que ganhar o jogo. Se a gente ganhar o jogo, o Milan vai para 20 pontos. A gente também vai para 20 e passa o Milan no saldo de gols, tá? Então, é muito importante a vitória que é essencial. Não podemos empatar ainda mais em 0 a 0, né, cara? Não faz sentido. O Vela vai ter que fazer alguma coisa aqui, mano. O Vela vai ter que acender. Vem, Vela! Taca a bola, taca a bola, taca a bola. Vai correr o campo inteiro até você chutar para o gol. Caralho! Mano! É o primeiro jogo que eu coloquei de titular, tá? E aí ele faz umas bostas dessas aqui. Próximo jogo, o Zainco tá voltando, tá? Esquece. Esquece o Vela, mano. Esquece o Vela. Vá tomar no cu, mano. Ah, se fuder, velho. Tirei o Zainco para dar chance para o cara, tá ligado? O cara não faz nada, mano. Vai, Manduka, vai. Se ele fizer gol, eu calo a minha boca, hein. Mas ele não vai fazer gol. Notcherino, lá em cima para o Fabiano. Fabiano, Fabiano. Vai ralar cruzamento. Para, não, não vai. Manduka. Manduka. Manduka cai de maduro. Ih, a bola é nossa, a bola é nossa. Zanchita, Zanchita. Pro Vela. Meu Deus, Vela. Você vai ter que fazer agora, Vela. Você vai ter que fazer. Dibru vai bater. Puta que pariu, velho. Tá de sacanagem, doutor. Que isso, mano. Ô, meteu a mão na bola ali, hein. Sorte aqui não tem mão na bola, né. Ih. Sai. Sai fora. Bola é minha. Olha o outro, juizão. Fabiano. Nocerino. Manduka. Passa, Fabiano. Isso, Fabiano. Boa. Não, Fabiano. Assim não, porra. Vai, Vela. Pega a bola. Pelo amor de Deus. Alguém faz alguma coisa aqui. Vamos lá, Nocerino. Não, assim não, mano. Caraca, 0x0 não dá, mano. Fiz um monte de contratação pra esse time aqui. Cadê os resultados? Vai, Vela. Faz o gol, pelo amor de Deus, mano. Não tô pedindo nada, velho. Tô pedindo... É obrigação. É obrigação. Ah, na hora que eu ia chutar, ele tirou do meu pé, filha da puta. Não, mano. Não tá errado isso aqui, cara. Aí, já montei, né? Já montei, Manduka. Olha lá, que juizão. Vermelhão, vermelhão, mano. Vermelhão, vermelhão. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cadê a puta? Cadê o vermelho, mano? Salve, Isaac. Ah, esse daqui... Daí, os caras querem aquele Coringa aqui, mano. Vai se fuder, mano. Marca falta, velho. Dá, mas tem que dar cartão vermelho também. Não adianta só marcar falta. Eu quero vermelho, pô. Quero vermelho pros caras, velho. Entendeu? Vamos ver o bagulho. Opa, Vasco. Olha o outro, mano. Dá puta. Sai, sai, Manduka. Mano, eu vou ter que tirar o Vela, cara. Não dá. Puta que pariu, mano. Perna de pau do caralho, mano. Vou colocar o Zainculo. Aí, Manduka aqui. E... Vai entrar o... Não tem, mano. Não tem quem entrar aqui, velho. Eu vou ter que... Eu não sei. Então, vamos... Vamos autolocar o Root aqui. Puta a Fava. Vai entrar o Ariat lá. E... Detalhe que ele vai entrar, né? É, mano. Eu coloquei esse jogo aqui. Primeiro jogo que eu tô fazendo isso aqui. Eu vou ter que tirar, porque ele... Errou muito o gol, cara. Não dá, não. Não dá, não, mano. Próximo jogo, eu já volto o Zainculo, já. Ai, parque de onde, caralho. Os dois eu vou ter que tirar. Vai, mano. Vai em cima, velho. Mano, não dá, mano. Zero a zero não dá, não, velho. Zero a zero não dá, não, cara. Ó, ó, ó. Bate nele, mano. Bate nele. Mata ele. Mata ele. Zero a zero não tem como aceitar, mano. A gente tirou muito mais que os caras. Os caras não feiam nada, mano. Eu tô improvisando o Hulk. E os outros caras lá na lateral, lá. Ó, falta aí, juiz, porra. Caralho, mano. Eu sei que o time tá meio que reserva, mas, mano... Os gols que o Vela perdeu, não tem perdão, não, cara. Tem perdão, não. Então vai o Hulk. Então vai o Hulk. Tá lá, Hulk! Vamos! Hulk salva o Letty. Ufa, mano. Salvou nós, cara. Salvou nós. O Hulk. Obrigado, Hulk. Cê é foda, mano. Você tratou tão bem meus filhos lá na fora da cup. Não posso falar mal dele. Ó o parque de onde pro Zainco. Vamos, Zainco. Vamos, Zainco. Vamos, Zainco. Não! No Tirino. Pro Zainco. Ah, tá bom. Não tomou gol. Ainda nessa live hoje, não. Ó o Tirino. Não, Nosserino. Assim não, porra. Cheiro de terra molhada. Zancheta. Não, mano. Assim não, cara. Isso, Vazkark. Porra. É sim, mano. É sim. Rouba a bola, cara. É sim. Jogador de verdade, Vazkark, mano. Porra. Sola. É na sola da bota. É na palma da mão. E os caras vão empatar. Vem o Stade Renais. Aqui, não. Não, mano. Vou deixar o Vela aqui. Ele vai... Ele... Todos, todos que estão aqui vão ser necessários. Todos. Todos que estão aqui vão ser necessários. No meio da temporada eu só vou fazer trocas. Vou tirar o Petrak, que tá sobrando. E o Cacerda, eu vou mandar pra puta que pariu aquele bosta. Só faz peso aqui no time. Vai, Ruki. Boa. Vitória, mano. Vitória. Ganhamos 1x0. Tá suave. Tá tranquilo. Vamos ver se a gente conseguiu agora a liderança. Depende do resultado do Milan. Se o Milan continuou o empate lá. Tá ótimo. É, Team Pons Ligue já chega, mano. Mas vai ter a Copa da Itália ainda antes. Ó, nota 7 pro Nocerino. A nota máxima deveria ser pro Hulk, né? Mas tudo bem. O Milan ganhou da Catania. Que bosta. Mas tá bom. Estamos na cola de você, Milan. Logo, logo a gente vai se enfrentar. E a gente vai humilhar você. Só que a gente precisa de ranking S, mano. Se eu tiver um ranking S, eu juro que eu vou limpar. Limpar. Todos. Todos os times. Eu vou contratar todos os jogadores. Depois eu vou mandar embora. Só pra deixar o campeonato mais fraco possível, tá ligado? Ia ser perfeito, mano. Isso aqui ia ser muito da hora. Fazer isso, tá ligado? Trazer todos os jogadores bons. Do time. Só pra ele deixar de ser bom. E aí você vê ele afundar, assim. Ia ser perfeito, mano. É uma das coisas muito boas, assim, de fazer. Quando seu rival vai mal, tudo vai bem, cara. Essa que é a verdade. Zain que evoluiu aqui. Hulk não evoluiu. Cotafava. Gostei muito do Cotafava nesse jogo, tá? Ele é zagueiro, mas eu improvisei ele de lateral. Gostei muito de você aí. Cotafava, você é foda. Não fez mais do que sua obrigação, mas você é foda. Então parabéns aí. Por fazer o mínimo, né? Que é jogar futebol. Mas parabéns por ter se esforçado. É isso aí. Agora a gente, com essa vitória aí, chegou a 20 pontos. 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 11 gols de saldo contra 22 pontos do Milan. 7 vitórias, 1 empate e 10 gols de saldo. Ou seja, se a gente empatar em número de pontos com o Milan, a gente assume a liderança. Porque aqui é o primeiro critério de desempates. É saldo de gols. E o próximo jogo vai ser contra o FC20. FC20, que é o Lanteraninha aqui do campeonato. Mas não se enganem, tá? Porque os times que estão aqui embaixo, eles não são fáceis, né? Você viu aí? A gente jogou contra o Stage Reinais aqui, ó. Que está na 18ª posição. Os caras dão trabalho pra porra, mano. Porra, difícil, mano. Jogando no Playstation 2? Não, no... É... No emulador, mas é no Playstation 2. Enfim, é só uma emulação. É... Vamos lá, então. Vou salvar o jogo aqui pra jogar com o FC20. Vai voltar alguns titulares aí pro nosso time, certo? E é isso. E agora é meter a piroca no 20 aí. Pra gente continuar firme em busca da primeira posição. Vamos lá. Não. Valeu por seguir, Thomas. O parque Jhonny tá cansado, mano. Mas acho que eu vou deixar ele mais esse jogo aqui, tá? De titular. É isso aí. Obrigado por seguir. Não vi o nome, desculpa. Na hora que eu olhei, já tá assumindo. Já não deu pra ver. CJ! Valeu, Davi. Davi FX. Valeu por seguir. É... Aff, mano. Vou tirar o Manduco aqui. Vou deixar o Olit. Esquiavão da massa. Deixa no bão. Bora lá pro jogo, então. Bora lá, bora lá. Bora lá. Não penso. Foi você que te seguiu, né? Valeu, mano. Valeu por... Por ter seguido. Agora eu vi. Você tá curtindo. Agora eu vi. Vamos lá, então. FC Twente Leite. Mais um jogo aqui. Segundo jogo da live hoje. Já vamos ganhar sem massagem. Mas lembrando, né? Jogos contra times que estão lá na parte de baixo da tabela sempre são os mais difíceis, né? Ó, Felipe Mello aqui. Lembrando que voltou o time titular, hein? Time titular aí. Vem, Monari. Não, se adiantou a bola. Não dá. Monari. Vela. Não, Vela. Ah, esqueci de tirar o Vela, mano. Tá, eu vou dar mais essa chance pra ele, hein? Mais esse jogo aqui, tá? Mais esse jogo aqui. Se o Vela não... Não... Não fizer pelo menos o mínimo que é gol, volta o Zainko, tá? Evento Enche. Cruzamento. Prode. Tocou na frente, Felipe Mello. Felipe Mello. Bota pra correr o Felipe Mello. Chuta de longe, vai! Meu senhor! Chuta muito mal. Chuta só pra testar, só, né? Monari. Bola chegou no Vela. Toca pro Parque Juyong. Ainda conseguiu, não sei como. Ficar com a bola, Parque Juyong. Pode rolar um cruzamento aqui do Rodrigues. Olha o da Kaká. Tocou pro Rodrigues. Rodrigues vai resolver, né? Então toma! Eita! Vela no rebote! Ainda não, mano. Ainda não aposentou, não. Ele tá no Olimpíaco de Lyon. Falei que o... Falei que o Rodrigues vai resolver, mano. Falei, cara. Falei, velho. Olha lá, FC Twain. Aqui a gente tá em 2011, cara. A gente tá em 2011 aqui. Ângelo, Zanchetta. Vem o Tuente. Cruzamento. Bota o pezinho, vai. Bota o pezinho aí na frente pra você ver se andou... Um... Ó, ó. Vem o Tuente. Cadê o goleiro? É, mano. Falei, ia dar mais uma chance pra ele só. Ele é safado, mano. Ele tem orelha. Ele é safado. Chafado. Hein, Rodrigues? Hein, Rodrigues? Hein, Rodrigues? A melhor contratação que eu já fiz na história da Master League foi esse homem aqui. Foi esse homem. Foi esse careca aí. Foi essa cabeça de rolom. Vai, o Rodrigues. É, Rodrigues olha o gol. Tá lá, fi. Tá lá, fi. Nossa, mano. O maluco é bravo, cara. É um robô. É uma máquina. É um robô. O homem de 10 milhões de dólares. Não, 10 não. 100 bilhões. 100 bilhões. É demais, mano. É o novo... É o novo Pelé, mano. É o novo Pelé. É o novo... É o novo Batistuta. É o novo tudo, mano. O maluco é muito bravo. Esse homem é... É a minha inspiração, cara. Eu vou... Eu vou... Eu vou trocar o meu sobrenome pra Rodrigues, cara. Só por causa dele. Não, ele foi fechado. Olha lá o F... Vai o FC Twente. Vamos afundar ainda mais esse time medíocre aqui do FC Twente. Vamos jogar ele pra Série B? Olha. Só porque eu falei, os caras tentam chutar aqui. Goleiro, pega a bola. Diamontene. Felipe Melo. Perdeu a bola, Felipe Melo. Caraca, Felipe Melo. Não precisava fazer isso, mano. Olha isso. Ele já tinha perdido a bola, já. Eu não quero... Não era pra ter feito isso, não. Ih, botou a mão na bola do Munari, mas ficou com ela. E aí, Munari, bota pra correr. Ainda Munari. Ainda Munari. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é habilidoso. Ele deixa no chão. Ele humilha. Mas não... Não foi dessa vez. Felipe Melo. Lá em cima pro Rodrigues, ó. Abriu boa. Abriu a boa. Vem, Rodrigues. Vai chutar. Vai fazer mais um. Puta de barulho. Tá com sede de bola, o Rodrigues. Ah, que isso não, juizão. Tá tudo certo ali, cara. Felipe Melo, pelo décimo jogo seguido, vai ficar pendurado. Já perdi as contas. De quantos cartão amarelo o Felipe Melo tomou já, mano. Mas foi muito. Vermelho, eu não sei se ele já tomou. Ah, não. Era pra ter chutado pro gol com o Vela, mas não deu certo. Munari. De novo, mano. É play 1 sim, mano. Cartão amarelo pro Munari, cara. Que pena. Mas também depois daquela batida ele não tinha nem tomo, né. Vem o Twain e tira a bola. Fica batendo de qualquer jeito aí. Perdeu a bola. Agora a Zanchita. Só botar na frente, amigo. É só fazer. Não, não era pra ter ido pra frente, mano. Sim, ó. Bomba fete 2.24. Tá todo mundo certo. Munari aí. Quase pegou a bola. Vem o Twain. Agora, agora sai. Ankev. Boa. Boa defesa. Tá no nome aí, mano. Tá no título aí. O jogo, mano. Pés 2.9. Carai. Vai, Munari. Boa bola pro Angelo. Usamento. Nossa, mano. Mano, todo mundo do Villarreal é velho. Então, você vai ter que fazer a reformulação, né, pra... Você vai ter que trocar todo mundo, cara. Eu, eu, eu lembro que quando eu fui fazer uma servir com o Villarreal, acontecia a mesma coisa, assim, mano. É uns jogadores que estão lá, tipo, 10 anos. Mamando na teta. Aí, fica difícil, mano. Tem um tal de Pires no Villarreal. Ele já tá no Villarreal faz uns 15 anos. Ele sempre tá, mano. Todo jogo ele tá, esse Pires. É um safado. Aí, tem o Santi no seu crito também. Todos são velhos, mano. Todos são velhos. Ó, o Milan ganhou já no Nice, tá? Então, é nossa obrigação ganhar também. Pra continuar seguindo aí o líder Milan. Provavelmente, a gente só vai conseguir passar o Milan quando a gente for jogar contra ele, tá? Não, esse Pires é muito bom, mas vendi ele pra Roma e ganha uma grana. Ah, então tá bom. Não, não era pra você chutar, não. É, o Pires é bom, só que assim... Se você vender ele pela grana que lhe dá dependendo, aí dá pra você trazer dois, mano. Dois novinhos, assim. Duas promessas. Mas o time precisa de gente experiente também. Então, é sempre bom ter um experiente. Parque Juyong com ela. Na hora de chutar, ele foi travado. Na hora de fazer o passe, na verdade. Então, Angelo vai bater pro gol. O goleiro pega. Que defesa bonita, mano. Rodrigues. Dá cacá. Sobrou pra ele. É, mano, só chuta. Olha isso, mano. Silo. Imagina se acontece isso em uma final de campeonato. Olha o chute. Caraca. Nunca mais falo mal de você, japonês. Nunca mais falo mal de você, japonês. Desculpa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Foi mal. Que chute, mano. Que chute. Saiu na Aridato aí pra você. Valeu mesmo. É nóis. 3x0, bicho. 3x0. No último colocado aí, só pra... E vem o Twente. Ankev, boa defesa. Lazarus. Estanteio pro Twente. Caraca, o Angelo tava na frente, senão ia tomar a goma. E vem o Twente de novo. Tá em busca do gol da redenção. Pelo menos um golzinho hoje. Tá impedido. Pedido não, falta. Falta de ataque do Twente. Pra nossa sorte. Angelo. Rodrigues. Parque Juyong. Vela. Não. Opa, sobrou a bola pro Munari. Adiantou demais, Munari. Se não, mano. Olha isso. Que chute do Felipe Melo. Já tinha endereço essa bola, hein. Tinha endereço essa bola. Zancheta cobra curta aqui. Vem o Rodrigues. Nossa. Nen Kuko. Nen Kuko. Flip Melo. Angelo. Agora. Já era. Acabou. Tá lá. Não, tem esse Tara Lorenti. Ele é muito bom. Ele é novo. Tem vinte e poucos anos. É, ele é do... Ele era do Atlético Bilbao, né. É, ele é bom, mano. Ele não é assim, dos melhores, mas ele é bom. Ele faz os gols deles, às vezes. Mais um gol do Vela. Segundo gol dele hoje, com o passe do Angelo. Angelo fazendo uma boa assistência. Olha, o Vela de novo com a bola aqui. É, o Vela não ouviu, né, mano. Também ficou com medo de diminuir o salário dele aí, ó. Deixa eu ver, aliás. Deixa eu ver se tem um dano cansado aqui. Bom, para que o Jiong, né. Eu vou tirar ele e colocar o Halil anti-top. Ou out-top, sei lá. Tanto faz também. O Angelo Sai vai entrar o Antunes. E... Eu vou tirar o Felipe Melo aqui. Vou colocar o Giacomazzi. E bora lá. Já que o Felipe Melo está amarelado, né. É bom não arriscar. Roger Guerreiro. Esse é o único jogador do Twente. Que vale a pena a gente comprar, tá. O Roger Guerreiro. É muito bom esse cara. Cruzamento para a área. De longe o chute. O Roger Guerreiro. Nós chegamos nos últimos 15 minutos do jogo. Olha o Vela, ó. Olha o Vela. Categoria. Vai chutar. De longe. O Modric. Eu não sei que time que ele está. Ah, ele deve estar no Real Madrid, né. Mas ele não vai aceitar vir, não. A não ser quando o nosso time for... Fora nível S. Daí tudo bem. Aí todos os jogadores vão vir para o nosso time. Valeu por seguir, Rafael. Vem o Vela agora para fazer o hat-trick. Para acabar o jogo. O hat-trick do Vela. Chuta. Travado na hora. Bota o Messi no gol. Não, não tem como, cara. Até porque para contratar ele é impossível. Vai, Munari. Chutou na frente para o Rodrigues. Ele está para fora. Rodrigues está no Tottenham. Sabia, não. Olha o Raliu. Out-top. Olha o Raliu. Olha o Raliu. Fez o Dibri. Agora é chance. Não, Raliu. Assim não, porra. Diokumaze rouba a bola aqui. Toca para o... Sobrou para o Dakar. Diokumaze. Lá em cima para o Munari. Na hora que ele ia fazer o passe para o Tunis. Modric. 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 Já estou prevendo o futuro. Raliu. Out-top. Esperou o Munari passar. Vai chutar de longe. Na trave, cara. Que visão de jogo do Raliu. Out-top. Venha o Vela. Agora quem sabe de longe vai chutar. Ah, no pé do zagueiro. Diokumaze. 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 Não conseguiu fazer nada. Diokumaze. Esse jogo pega na minha fornária de 2 gigas. É, mano. A minha é pior. A minha é um fogão a lenha. Dos anos 1910. Acredita? Tem só 500 mega só. Uma bosta. Aliás, está pegando fogo aqui. O PC está pegando fogo, mano. Não sei nem como aqui está rodando. Eu acho que eu vou ter que encerrar a live. Arnaldo Vick. Boa. Gol, mano. Golaço. Lindo demais. Vela, Munari. Golzinho de... Só de redenção aí para os caras, né? Para os caras ficarem felizes. Marcou um gol no Todo Poderoso Leite. Olha o Munari. Boa bola para o Antunes. Antunes é bom, hein? Ui! Tá lá! Tá lá! Ali o porra! É gol, mano. Mano, não tem dó dos adversários não, cara. Não tem dó dos adversários não, mano. Foda-se eles. 5x1. Tá lá, mano. Ah, mano, o juiz. Deixa o jogo seguir, porra. Vamos ver. Depois na janela de meia temporada eu tento, Modric. A gente tenta. Milan ganhou o Dunice, né? A gente já tinha falado. O melhor jogador aqui foi o Vela. Dois gols que ele fez hoje. Já é o sétimo gol dele. Artilheiro absoluto. O Vela. Ankev. 5x5, né? Porque ele tomou aquele gol lá. Mas tudo bem. Jogou bem. E tá bom. Raleu at-top. Primeiro gol dele. Nessa temporada. Então tá bom também. Tá ótimo. Tem que pegar o Milan depois, gente. Vai pegar esse aqui. É o campeonato. Campeonato de pontos corridos. Valeu, porcido, Lorde. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Acho que não tem mais nada pra ver. O Leroy tá tomando gol, mas bem pouco. É. Tirando aquele 4x3 lá, tá tomando gol pouco até. Mas tá bom. Ele tá melhor que o Benúcio. Parque Juyong evoluiu aqui a aceleração, resposta e tiro livre. Dio Tumasi. Dio Tumasi. Ali o out-top. Evoluiu técnica de remate. Beleza, então. Na classificação de pontos corridos, o Milan continua na primeira posição, com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate. E nós, Leite, na sétima, na sétima não, na segunda posição, com 23 pontos, 7 vitórias e 2 empates. Mas o saldo de gols é bem maior, 15 gols contra 11 do Milan em saldo de gols em breve. Se a gente empatar em número de pontos com o Milan, a gente ganha e fica em primeiro, tá? Próximo jogo aqui dos pontos corridos vai ser contra justamente o Milan. Então, vamos lá. Se a gente ganhar aqui, a gente vai pra 26 pontos, certo? E aí passa o Milan e deixa o Milan com 25 pontos. Se houver empate, continua a mesma coisa. E aí só no segundo turno, provavelmente, que a gente vai ter mais uma chance contra o Milan. Então, é assim, colocar todos os titulares mesmo e jogar o tudo ou nada contra o Milan dessa vez. Vai ser um jogão, mano. Se prepare. Quase venci na segunda divisão, mano. Graças a Deus. Amém, cara. Você vai conseguir, cara. Mas, é... Vê os jogadores que têm aquele negócio de futuro lá, tá ligado? Se você colocar jogadores que têm potencial de futuro, aí eu acho que é melhor. Mas, tem que ter uns caras também, é... Uns caras... Opa, peraí. Só olhar aqui o ranking de gols e assistências, porque o Vela, ó... Se ele fizer mais dois gols, ele fica na frente do Totti. Temos o Rodrigues com seis gols e o Zainco com quatro gols, tá? Na assistência, o Diaco Márcio com três assistências. Aí, o Ângelo com duas. Tem que ter um jogador mais idoso, assim, talvez. Com uns... De trinta pra cima, acho que... Sei lá, uns trinta e dois, assim. Já tá bom, já. Já ajuda, tá ligado? Deixa ele de... De capitão. O goleiro também tem que ser um pouco mais velho. Um cara mais experiente e tal. Ó, o Parque Juyong aqui, eu vou deixar ele mesmo, tá? Nesse jogo aqui, mas temos aí... Três reservas pra colocar no lugar dele, se precisar. Se caso precisar. Vou deixar esse time mesmo, titular, e bora lá. Seja o que Deus quiser. Esse é o PS 2009 com mod? Não, esse é o PS 2009... Normal. Original. Vamos lá, então. Leite e Milan. Vamos fazer o Milan sofrer na nossa mão. Não vamos ter dó desses caras aqui, não. Topoto se fudendo pra esse Milan aqui. Ó, o chute de longe. Passe pro Munari. É, que isso, Munari. Felipe Melo. Chute! Cabeça, quer dizer. Quem que é o goleiro do Villarreal no seu... Não lembro qual que era o meu, cara. Faz tempo que eu não jogo com o Villarreal. Não! Parque Juyong. Pro Munari. Não, Munari. Assim não. E vem o Milan. E aqui eles vêm o ataque. Ronaldinho! Não! Ah, meu Deus do céu, velho. Olha o Ronaldinho, mano. Se o pródio não tava ali, era gol. Beleza, mano. Diamontênio com a bola. Tocou pro Ângelo. Munari. Não conseguiu fazer o passe pro Vela. Esse zagueiro aí dos caras é bom, hein. Madjo. Muito bom. Ó o Pato, ó o Pato. Que passe pro Kaká. Mas aqui tem zagueiro, Kaká. Aqui não, amigão. Aqui não. Ó o Vela, ó o Vela. Ó o Vela, bota pra correr o Vela. Não dá, mano. Não dá pra disputar com outros caras. Não dá pra disputar com outros caras. Sidorff. Sidorff mesmo. Foda-se. Não sei como que fala. Vai, Sidorff. Vai, Sidorff. Sidorff. Ó o Vela. Boa, boa a Vela. Ó, ó. Que isso, mano. Ó o Ronaldinho, ó. Boa. Vai em cima dos caras. Kaká. Cadê, mano? Deixa eu jogar também, cara. O time do leite inteiro tá aqui, ó. O time do leite inteiro tá aqui atrás. Cruzamento. Vai rolar, cruzamento. Tira. Vai, Ankev. Lá em cima. Boa. Dá um saque de vôlei nela. Felipe Mello, com tranquilidade. Bota nos pés de Rodrigues. Rodrigues bota pra correr. Agora a chance é boa pro Rodrigues. Ele é bom. Ele é bom. Ele sabe o que faz. E tá lá. E tá lá. Chupa. Time bosta do Milan. Tem que contratar o homem Ronaldinho. Não dá. Os caras não vão aceitar vir. Só quando o nosso... Só quando o nosso ranking for S. Aí eles vão aceitar vir. E eu acertei. 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 Então passe de ninguém. Rodrigues foi lá e fez, mano. O maluco é brabo demais. Minha inspiração. Vou mudar meu nome. Vou mudar meu sobrenome pra Rodrigues, cara. O cara merece. E o Ronaldinho? E o Ronaldinho? Não! O Pírolo quase estragou a minha festa. O Ankev tava vendido ali já. Não tinha mais como, não. Sempre o certo isso. Qual mais fraco é fazer o Villar Elite. Mas essa que é a graça, mano. E é assim que é gostoso. Olha o Ronaldinho. Todo mundo em cima dele. Meu Deus do céu. De fogo. Pra fora. Ankev. Tá aparecendo bastante hoje, hein. No jogo agora. De hoje. De agora. Da Kaká. Zancheta. Já perdeu a bola pro Ronaldinho. Prode em cima. Cirúrgico. Agora a bola pro Kaká. Não conseguiu afastar. Vem Zancheta em cima dele. É nossa. É nossa. Faz assim, ó. Chuta pra frente essa bola. Tá impedido. Tava impedido o parque de Joyong. Bola volta pro Milan. Passe pro Sidorff. Sidorff com ela. Toca pro Pato. Tira o Prode. Felipe Melo. Afasta. Bota na frente. Não conseguiu pegar ali o Monari. Monari vai em cima. Milan fica tocando bola ali. Mas não sabe o que fazer, mano. Zancheta. Vela. Agora vamos botar na frente com tranquilidade. Com vontade, porra. Com vontade, porra. Não dá nem tempo de eu completar. Rodrigues. Default. Rodrigues. Meu Deus, mano. Pato. Tira. Dá Kaká. Parque Joyong. Bota na frente. Parque Joyong. Bota pra correr. Vai fazer cruzamento pra cabeça do Vela. Vela. Era só pra chutar. Era só botar a cabeça. Dida. A liderança é nossa. Chupa Milan. Bola na frente pro Angelo. Vem o Angelo. O Angelo é muito bom. O Angelo é foda. Toca pro Monari. Ele chuta pra fora. O jogo mais engraçado da temporada. E o outro tentou salvar ali. Quase que foi gol contra, hein. Ah, moleque. Se não. Kaka. Sidorff. Defor. Defor. De quatro, né. O nome do cara é de quatro. Literalmente, mano. Defor. Puta, mano. Assim não dá pra levar a sério, velho. O nome do cara é de quatro, velho. Puta que pariu. Não acredito nisso. Aí, aí. Aí não dá, mano. Ô, tá impedido. Acabou o primeiro tempo logo, juiz. Meu Deus. Da Kaka. Que isso. Mano do céu, velho. Olha isso. Acabou o jogo, juiz. Caralho. 1 a 0. 1 a 0 por enquanto. Gol do Rodrigues. Gol, laço do Rodrigues. Não foi qualquer gol, não. É de quatro, mano. O nome do cara é de quatro. Salve, JT. Pra quem tá duvidando, ó. Aqui, ó. Defor. De quatro. O nome do cara é de quatro. Defor. Caralho. Mano, não dá, velho. Não dá pra levar a sério, não. Não dá. Não tem condições. Vamos lá. Segundo tempo. Bora. Vamos tentar fazer mais um gol aqui no Milan, pra ficar mais suave a nossa vitória. E segurar, obviamente, né? Vamos segurar o jogo também. Esse é o segundo jogo ainda, JT. Passa no Felipe Melo. Passa, Angelo, caralho. Que porra, mano. Não passa, mano. Merda. Sobrou no Monari. Não sei como. Ele faz cruzamento pro parque. Tá lá. Parque Jujong. Sai tranquilamente, comemorando. Não comemora muito, não. Ele tá acostumado a fazer gols no Milan. E é isso, mano. A gente ganhou italiano, sim, o JT. A gente foi campeão. Agora a gente vai defender o título. Passe do Monari. O Nari, o nosso rei de assistências, né? Junto com o Gio Tomasi. Parque o Jujong. Eu tava reclamando muito dele nos jogos passados. Mas ele tá jogando bem agora. Ele fez... Um gol em cada jogo. E veio o Milan. Ronaldinho, golaço. Ronaldinho, mano. Ronaldinho, pô. Se ganhar de novo, dá pra fazer boas contratações. Esperar a gente subir pro ranking S. Daí dá. Ronaldinho. Eu fiz o passe, né? Eu dei o passe de graça aqui pro cara. Vela. Ó, Vela, né? É o Vela. É o Vela. É o Vela. Vamos operar aqui essa... Essas áreas do Milan. Vamos operar. Tá lá. Chupa, Milan. É mais um gol. Mais um do Vela. Artilheiro absoluto do campeonato. Artilheiro, oito gols, mano. Oito gols do Vela, cara. Demais, mano. Demais. O rei do Hextric. Lá. Lá, lá. Rodrigues. Já tocou tudo errado aqui. Dá, Kaká. O jogo não tá ganho ainda, não. Tem que segurar aqui, mano. Vem um desembrota aqui. Passe. Munari. Bom passe pro Felipe Melo. Pro Zancheta. Ó, louco, juizão. Zancheta fica reclamando no chão ali, hein? O juiz não marca falta pra time pequeno. Foi isso que o juiz falou. Durante a coletiva do... Do último jogo lá. Deu triplo. Ó o Dido, ó. Ah, querendo fazer bosta, ó. Ó o Dido, ó. Ah, fudido. Cadê o de quatro? Foi substituído? Ó o Vela, ó. 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 Toma. Toma mais um, vai. Droga, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nossos... Nossos jogadores. É, até que o pessoal não tá muito cansado, não. Bora lá. Passe pro Vela. 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 Sobrar paquinha, hein? Dá cacá. Mais um cruzamento. Prod. Ângelo. Show de carrinhos. Show de carrinhos. Vela tá com farofa de gol. Agora que eu li. Cacá, mano. Ó o gol do Milan. Gol. Cacá, mano. Cacá é demais, velho. Evangelico. Jesus, abençoe o Cacá aí. Amém. Matheus Silva, valeu por seguir. O jogador que abençoou aqui a live, tá o Cacá, depois desse gol. Rodrigues. Bom, passe pro Vela. Vai, que gostoso esse passe. Vai. Olha. Meu Deus, meu irmão. A bola volta pro Rodrigues. Lá em cima pro Dakaká. Lembrei da minha infância. Da hora, ó. Matheus. Ó o passe do Dakaká. Pro Zanchita. Mais um lateral. Dakaká. Agora pro Zanchita de novo. A mesma coisa. Cruzamento pro Vela. Faz. Não, não deu. Temo que segurar o jogo aqui. Porque o Milan tá querendo empatar o jogo. Vem, o Milan. Dois em cima do Cacá. Ele ainda consegue fazer o passe. Crack demais. Dá, Cacá, fica com ela. Ele tá desse lado. Ele é do outro lado. Esse Dorf tá onde? Tá aqui no campo aqui. Tá morto, mas tá jogando. Passe pro Vela. Vamos. Vamos, Vela. Vamos, Vela. Vamos fazer mais um. 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 Não. De quatro. Com a bola. Perdeu o de quatro. Pega o Felipe Melo. Passe pro Parque de Onde. Pra matar o jogo. Vamos matar o jogo. Vamos matar o jogo. Rodrigues. Falta no Rodrigues. Falta no Rodrigues. Não, Juiz. Não, no Ronaldinho não, cara. No Ronaldinho não, pelo amor de Deus. Tira a bola dele. Tira a bola dele. Isso. Felipe Melo. Pro Rodrigues. Agora o Rodrigues pra acabar o jogo. Vai, chuta. Aquela bola gostosa pro gol. Não, assim não. Eu era feliz. Nem sabia. Nós todos. Nós todos. Nós todos não soubemos dar valor. Da cacau. Da cacau. Ah, mano. Daria bom no meio do campo se conseguir trazer. Se dor. Mas a gente já vai aposentar aqui já, hein. Tá velho aqui já. Não. De quatro. Com a bola. Tá acabando o jogo. Cacau tá querendo fazer o gol de empate. Tira de Amontane. Afasta. Felipe Melo. Zancheta. Vamos ficar tocando bola aqui, ó. Ângelo na frente. Faz uma graça. Pedala. O Milan não gosta. Ângelo bota na frente ainda. Maluca é brabo demais, o Ângelo. Ângelo é... Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Toma. Cadê? Chama, amigão. Chama. Olha o Dodo Rodrigues, ó. Ronaldinho saiu? Tá lá. Vitória do Leite. Não tem pra ninguém. Não tem pra Milan. Não tem pra ninguém, cara. O título é nosso. Nós seamos campeão. Sabe muito. É tudo nós. O que é incrível performance. Eu não acho que os jogadores podem acreditar. O Steddy Reinais ganhou de 4x2 do Zenit. Palermo ganhando o Juventus. Se fodeu o Juventus. Estou muito triste. Ante-Evei nota 5x5, né? Tomou dois gols. Vela nota 6. 6x5 pro Felipe Melo. Mas é isso aí. 3x2. Que vitória, mano. Que vitória interessante. E agora a gente é o líder do Campeonato Italiano. Com um pontinho na frente do Milan. 24 mil já. A gente tá com uma grana até que legal. Ângelo evoluiu, né? Depois de ter feito aquelas gracinhas lá. Evoluiu equilíbrio, resistência, resposta, potência de arremate e salto. Ângelo, que é bom lembrar, tá desde o começo, lá na temporada de 2009. Lá com o nosso leite, tá? Ele tá desde o começo. Não existe substituto pro Ângelo na titularidade. O Antunes é o único que pode substituir o Ângelo. Porque ele está autorizado pelo Ângelo, tá? Se eu substituo do Ângelo, então... Este homem é o único que pode substituir o Ângelo, tá? Ele está autorizado. De papel passado e tudo. De verdade. Até mandei registrar no cartório lá. Tudo certinho. Neste momento lideras a liga. Ah, obrigado por me lembrar. Eu tô olhando ali na tabela. Mas obrigado. Leti, 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, 16 gols. De saldo. O Milan vem com 25 pontos. 8 vitórias, 1 empate e 1 derrotinha. Quem que é o único time invicto da temporada? É nós. Leti. Leti é o único time invicto ainda. Não perdemos nenhuma partida. E o próximo jogo vai ser contra o Zenit. O time que eu mais odeio nesse campeonato. Mentira. O time que eu mais odeio é a Juventus, o Milan. Quem mais? A Fiorentina. O Zenit aparece aqui na oitava posição com 17 pontos. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E vamos ajudar o Zenit a descer mais um pouco, né? Nesse campeonato. Bora lá então. Próximo jogo aqui então. Deixa eu só ver quem é o líder de gols ainda. Ainda não é o Velo. O Velo está na segunda posição porque o Rotti. O Rotti. O Rotti. Do Lásio. Da Lásio. Fez um gol no jogo passado. Ele estava com 8 e foi para 9. O Drides está ali também. 7 gols. E o Zainco lá embaixo com 4 gols. Na assistência aparece Giacomazzo ali. O primeiro nosso, né? E temos Munar e Ângelo com 2 assistências. O primeiro é o Emerson do Milan. Brasileiro, né? Vai lá, Davi. Valeu. Valeu por seguir. Salvar aqui então. E bora para mais um jogo agora contra o Zenit. E o próximo jogo, a gente já vai ter o jogo contra a Juventus. E depois o jogo já na Copa Italiana, tá? Contra a Oceana. Será que a gente vai poupar alguns titulares para esse jogo aqui? Porque o próximo é contra a Juventus, né? É bom a gente poupar então. Vamos fazer isso. Para a gente entrar com 100% de força contra a Juventus, tá? Então bora lá. Vamos fazer algumas substituições aqui, tá? Eu vou tirar o Ankieve para ele descansar. Vou colocar o Benuce. Aí no lugar do Ankieve para ele realmente descansar, eu tiro ele do jogo para ele nem ser relacionado, tá? Oxe, ele tem que estar dando atividade na sua live. Não sei se ele condicionou um estranho. Bagulho doido. Tá funcionando aí normal? Sei lá, mano. É por causa de um negócio que eu tinha feito aí, mas esquece. É... Benuce, então, vai ficar aí... Na... Na titularidade hoje. Estendardo também. Dakaká vai sair e vai entrar o... Eu acho que eu vou... Ah, eu vou tirar os dois, né? Então eu vou colocar o Fabiano aqui. E o Ângelo e o Antunes desse lado. Zancheta sai e entra o Diacomaze. Felipe Melo sai e entra o Nocerino. Rodrigues... Rodrigues... Eu acho que eu vou deixar o Rodrigues. E vou colocar o Manduta no lugar do Monari. Para o Monari descansar. Para que o João de Sai entre o Rally World Top. O Vela... Dá para deixar o Vela, eu acho. Ele joga esse e o próximo. O Bremovic está no Inter de Milão. É verdade, está sim. Acho que está sim. Eu acho que é isso. Eu vou deixar o Vela, então. O Vela e o Rodrigues. Os únicos dois titulares que vão ficar nesse jogo aqui. Os restos vão todos descansar. Eu acho que é isso. Então, bora lá. Bora lá. Leite e Zenit. Bora lá. Começando mais um jogo na live. Falta no Zenit. Olha que passe. Então, eu só vou aceitar quando a gente tiver o ranking S, mano. Faltam algumas vitórias ainda. Tem que ganhar alguns jogos ainda para a gente ganhar o ranking S. Talvez no meio da temporada a gente já consiga. Bola é nossa. Manduka. Antunes. Diokumazio. Rodrigues. Fabiano. Pro Jalil. Nossa. Em cima do goleiro, mano. Falta pouco, mano. Falta pouquinho. Passe do Diokumazio para o Manduka. Pro Antunes. Tá lá, Antunes. Quase o Antunes faz o primeiro de hoje. Contra o Zenit. Ali o Otitoto com a bola. O Turco. Ele tem um chute bom de longe, hein. Olha. Olha. Rapaz, mano. O maluco meteu um míssil. Olha. Então, é mais uma bola aqui. Estanteio dobrado de forma curta. Tá lá, mano. Manduka. Ele é um acrobatista, esse gol-keeper. Um, dois question-marks sobre ele quando ele vem da sua linha em corners, mas como um chute-stopper, ele é unsurpassado. 15 minutos antes da primeira hora. Manduka. Pro Vela. Olha. Noserino já chega chutando ali a bola. Giacomaze Halil Watchtop Agora tá livre, só chutar de longe Mais um início do Halil Não deu muito certo Giacomaze pro Rodrigues Tá lá, mano Nossa, mano, o Rodrigues é foda demais, cara Jesus, cara Tá lá, fi Tá lá, fi Rodrigues Tá lá, Rodrigues Aí, ó Comprou o Rodrigues pro seu time, cara Comprou o Rodrigues pro Vila Real, cara Quando se subir pra Série A Comprou o Rodrigues, pô Ele vai aceitar É só você ir lá no Outros, lá que ele aceita É facinho contratar ele E passe de quem? Mais um passe do Giacomaze, mano Giacomaze é o rei da assistência Giacomaze é o rei da assistência Ele é do Uruguai Só ir lá no... Só lá no... Só no... Pô, porra É só ir no Uruguai que você contrata ele Kim Dong-jin Kim Dong-jin quase faz o gol, hein? Estendardo Antunes Bom passe pro Mandioca Ops O Manduca Olha, quase que o Vila rouba a bola ali Giacomaze Falta besta, mano Estendardo vai no cara e... E dá um chute, simplesmente Agora fica com cara de... De bunda aí Aí não dá, né? Aí é difícil, né, mano? Como que eu vou defender o cara? O Cassia não faz isso não, mano Ele é ruim Denuncia Sem mais dificuldades Pega a bola E agora vamos ver se a gente consegue fazer um contra-ataque aqui Já ligando Daria pra fazer, né? Mas acho que não vai rolar Pro... Podre... Podrebiniak Voltou, sim Com lesão Voltou machucado pro jogo Podrebiniak Eita, foi mal Isso que dá A gente janta e depois abre a live Daí solta uns Usa a rota aí, velho Normal Não dá pra... Melhor pra fora do que pra dentro, né? Ó, bom passe pro Giacomaze E o rei da assistência Falta A falta que você me faz Vai Ó, o... O Zenit O maior ladrão de jogadores do Corinthians Na história do... Do Brasil Na história... É, não sei Vai o... Manduca aí A bola A chance é boa Passa pro Antunes Passa pro Antunes Passa pro Manduca Cruzamento pra área Pro Halil O Halil... O Halil... Archavin Diocomaze Toca pro Notcherino Lá do outro lado Ele inverte O jogo pro Antunes E vem o Antunes Na... Na correria Que é o ponto forte dele Antunes Cruzamento Pro Halil Halil Era só pular O Halilzão Halil Toca pro Manduca A bola é boa Agora Devolve pro Halil É a terceira chance Do Halil desperdiçada, mano Terceira chance Do Halil desperdiçada Mais um passe Agora pro Manduca Bateu ali Na zaga Prode Diocomaze Não, era lá pro Pro Manduca Mas O doleiro dos caras É bom, mano Já pega o nome Já pra contratar Pro seu time Ó Vela Halil O at-top Vamos ver se ele resiste A mais esse chute Do Halil o at-top Não rolou Falta Vou olhar o nome Do goleiro agora Vamos ver Também gostei dele, mano O cara é bom, velho Porra Só tá pegando Chute difícil Só Vamos ver aqui Ó O nome dele é Mala Feve Mala Feve Mala Feve é o nome Do Do crack Tá jogando demais Olha só O Roma ganhou de 3 a 0 Do Sampdoria O Dino ganhou Do Stade Renais O Dines ganhou de 3 a 1 Da Catania A Fiorentina 4 a 1 No Siena E o Milan vai empatando Com o Palermo 0 a 0 Resultado importante Que vai deixando a gente Ainda mais Na liderança Do campeonato Italiano O Zenit começa bem Chutou E chutou pra fora Stendardo Já tá amarelado Daqui a pouco ele vai sair Pra não ter o perigo De De ter um jogador Quer dizer Ele já tá pendurado Olha só Tá pedalando Perdendo o jogo Olha o Archer Pois olha o elenco Do Villarreal Pra me passar mais dicas Mas tá jogando 2009? Ou é Outro pass? Ó o Antunes Ó Ó o Antunes Ó Manduca Pro Rodrigues Agora acabou Agora acabou Agora acabou Agora acabou Pega essa do leiro Rodrigues É o melhor Cara Eu vou mudar Eu vou Eu vou mudar Meu sobrenome Pra Rodrigues Não dá Ele é demais Ele é Não tem como Não tem como Não tem como Você é louco Mano Dois gol do Rodrigues Cara Dois gol do Rodrigues Mano Joga demais Cara É crack É ídolo Você é louco Fih Meu senhor Agora vai Agora vai Ausente Giacomazzi Não conseguiu fazer o passe Agora o Fabiano consegue Rodrigues Giacomazzi Notirino Pro Rally Out Top Boa Rally Out Top Deixou no chão Tocou pro Rodrigues Se chutar pro gol Acabou E é gol do Vela No rebote O maior reboteiro Da história do Leite É o Vela A bola bateu na zaga Ali E foi pro gol Mas era pra ser O gol do Rodrigues Mas foi o gol do Vela Beleza Tá valendo 3 a 0 Manduka Falta no Manduka Deixou O Manduka no chão Machucou O meu vendedor Mano Machucou O nosso crack Manduka O maluco Já tem 31 anos Ele não pode Ficar se lesionando Assim Entendeu Quero que peça Desculpas Pro Meu jogador Manduka Se não Vai tomar Suspensão Tá dele Deixa eu Meter um Carrinho Nesse filho da puta Tomar no seu cu Vai Vai lá Vai lá Bate no meu jogador De novo Seu trouxa Também sei fazer falta Também Olha que bola Olha que bola Benoce Vou Sei lá Vamos colocar o Felcher Improvisar o Felcher Na verdade O Manduka Sai E entra o Ariat De improvisado O Vela Eu vou tirar o Vela Aqui Vou colocar o Zayenko Para ver se Porque o Vela Já está cansado Ele vai jogar o próximo jogo Contra a Juventus Então preciso dele Bem É nóis mano Valeu Benoce Recomece o jogo Com o Antunes Notirino O louco Notirino Que isso Deixa o adversário Assim Que zois Olha que bola Para o Fabiano Não mano Opa O louco Juizão Que isso Rubocan E no fim Eu nem tirei o Stendardo Mas está bom Falta do Fabiano O Zenit Tem mais uma chance De diminuir Olha que bola Na frente Para o Ah mano Não Sai Halil Halil Ariat Não conseguiu Completar o passe Deixou Deixou no chão Aí Momento bom Para o Zenit Está gostando Do jogo Mocerino Felcher Zainco Bota na frente Para o Ariat Ele volta Para trás Felcher Zainco Olha que passe Para o Rodrigues Droga Rodrigues O que é o Malafeve Olha o Rodrigues Olha mais um gol dele Caraca Quase Mais um gol Do Rodrigues Zainco Lá na frente Para o Rally Out top Ele não chegou Mais dois em cima Do Archavinho Não conseguiu tirar a bola dele Vem chute Benucci Boa defesa Do Benucci Tem bola para a área Afastou aí o Leite Tentou ainda E a bola está na mão Do Benucci Vai acabar o jogo Quem sabe Teremos mais alguma chance Aqui Mas eu acho que não Diokumasi Espera o Fabiano Passar Toca na frente Para o Fabiano 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 ainda Diokumasi Fabiano Lateral Fabiano vai tocar Para o Rodrigues E se ele tocar Para o Rodrigues Acabou Olha Veio Olha Gol contra Gol contra Gol contra Ih rapaz Isso se complicou Gol contra Do Zenit Fechou o caixão Desse cara Acabou Zenit Até a próxima Freguês Bom é assim Cartãozinho Amarelo Para o Halil Mais um Pendurado Aí Cara Maior perna De pau Ali E a vitória Vitória 4 a 0 Para o Leite Que vitória Tirar Tirar A foda Minha gata Ela Ela Está Dormindo Mó Mó De boa Mó Suave Vamos lá Então Final do jogo Aqui O Milan O Milan Ganhou Do Palermo 1 a 0 Alásio 2 a 1 Melhor jogador Foi o Rodrigues Rodrigues Que já é o artilheiro 9 gols Como a Alásio Ganhou A gente tem o artilheiro Que é o Hot Então vamos dar uma olhadinha Nele Uma olhadinha Na classificação De gols Mas também vai aparecer Caso a gente Conseguir ficar Na primeira posição Mais uns 10 jogos Que a gente ganhar Aqui A gente já concede O ranking S Já Tenho certeza Rodrigues O Gênio 26 anos Ele era novinho Ainda Estendardo Estendardo 83 jogos Evoluiu Já Evoluiu Antunes Fabiano Notcherino Giacomaz Evoluiu Passe longo Manduca Rali Outtop Evoluiu Técnica de remate Foi também Tanto chutar Pro gol Também Ariat Evoluiu Bastante coisa Também Ariat Que é um dos jogadores Que eu não me desfaço O único jogador Que eu vou me desfazer Dessa Desse time aqui É esse homem Aqui Tá certo 33 anos Não faz porra nenhuma É um zero à esquerda É muito ruim Esse jogador E o Petrach Eu não tenho nada Contra o Petrach Mas ele está sobrando Então São dois aí Que eu vou Tirar Vamos olhar Primeiro A classificação 29 pontos Pro Leite 28 pro Milan Estamos na liderança Por um ponto E ainda estamos Invicto Não tivemos derrotas No campeonato Até o momento É porque Obviamente A gente só está ajudando No campeonato italiano Mas a partir de agora A partir dessa Dessa rodada Vocês estão vendo Que vai ter sempre Dois jogos Por semana Ou seja Vai ficar mais difícil E aí Aí é aquele É aquele momento Que começa a funilar As coisas Mas a gente está Bem encaminhado A gente está Com uma boa Com uma boa gordura Um ponto aqui É bastante gordura Vamos olhar Na classificação De gols O Vela E o Rodrigues Com nove gols Mas o Roche Fez mais um gol Pelo Lásio E está com dez Diocumaz É o segundo Novamente Em assistências É E o Emerson Está na primeira Tem como contratar Jogadores Lenda Tem como Só que Só quando a gente Chegar no nível S Por enquanto Não tem como Eu vou olhar aqui O Você está vendo Aqui embaixo A popularidade da equipe Tem o D Tem a E D C A e B Ou B A E depois o S A gente está Na popularidade A Então a gente não consegue Contratar jogadores Lendas Tipo Ronaldinho e Gaúcho Eles não aceitam Vim para o nosso time É só quando a gente Estiver com o nível S Que é o nível de super Super time Aí eles vão vir Vou olhar aqui O O Vila Real Para ver se eu lembro De alguém Diego Lopes É um bom doleiro É um bom doleiro Acho que não precisa Se desfazer dele não Você pode ficar com ele 29 anos Vai render mais uns 5 anos ainda Sigan Eu realmente não conheço O Sigan Ele parece ruim E tem 37 anos Ou seja Esse aqui vai se aposentar Já Então você nem precisa Dar com ele Valeu Carlos Henrique Por te seguir O Gonçalo Mano O Gonçalo Ele é um bom Zagueiro Ele é da Argentina Pode ficar com ele É muito bom E Bondo E Bondo tem 27 anos Ele é bom também A zaga aqui Você não precisa nem mexer Capo de Vila É um ótimo Para mim Na minha opinião O Capo de Vila É muito bom Na lateral Porém Ele tem alguns erros Grotescos Que acontece Tanto aqui no PES 2009 Quanto no PES 2010 O Capo de Vila Apesar dele ser muito bom Ele tem Ele comete alguns erros Edmilson Esse aqui é aquele Edmilson Lá da seleção Só que ele não está tão bem aqui Ele já tem 35 anos No final da temporada Você pode tentar trocar ele Ou mandar ele embora E contratar outro O Carrick Carrick é muito bom É muito bom mesmo Esse aqui é perfeito Perfeito Ele tem 30 anos Dá para você ficar com ele E colocar ele de capitão ainda Mati Fernandes Também é muito bom Lembrando que aqui Já deve ter alguns Que já foram mandados embora Porque a gente está em 2011 Então não dá para ver Se você quiser Se você quiser No fim da live Eu vou lá e vejo Os jogadores que tem aqui Porque não é mais O que está aqui Já mudou Marcos Senna É muito bom Esse aqui Pires Guilifranco Esse aqui Esse Guilifranco Você pode mandar embora Esse cara é horrível Na moral Esse aqui é horrível Eu odeio esse cara Guilifranco Muito ruim Lorrente Dá Mais ou menos E O Ibagaz É bom Dá para o gasto O Javi Renta É muito bom O Enra É muito bom O Fuentes É muito bom O Godin É muito bom E o goleiro Reserva também O Vieira É muito bom também Então de goleiro Você está bem De zagueiro Você está ótimo O problema mesmo É no seu ataque Mano Ataque aqui Não tem ninguém Mano Ataque só tem Os caras ruins Só esses aqui Foram Foram Que o jogo Trouxe né Sua zaga E o seu goleiro Está perfeito Mas De resto aqui Bom É o seguinte A gente vai jogar Contra Juventus Juventus aqui Está mal das pernas Está lá na 13ª posição Com 3 vitórias 4 empates E 4 4 derrotas Então eu acho Que vai ser jogo fácil Contra Juventus Eu acho que não Mas vamos lá Vamos na fé Valeu Vitor Rodrigues Por seguir Ó Seguinte A gente vai Com esses caras Aqui mesmo Tá É O Vela Vai ficar O Rodrigues Vai ficar também Temos dois jogadores Convocados Convocados Para a seleção O Antunes Convocado Para a seleção Portuguesa E o Haleu Arttop Convocado Para a seleção Turca Então temos Duas baixas Aqui Que eu não vou Entrar no jogo De hoje Infelizmente Mas também Não fazem falta Ainda bem Então bora Para o jogo Então Acho que o banco De reservas Está de boa Bora lá Vamos nos vingar Do Milan Se Deus quiser Vai ser Cinco vira Dez Acaba Sem Sem massagem Mano A Sábio Aqui está com Um gosto muito ruim Cara Está saindo da torneira Ela está com Sabe Refrigerante Sem gás Tipo isso Vamos lá Leite E Juventus Nossa Vamos lá E olha isso Jesus Venha Juventus Tiro da KK Estanteio para Juventus É água Mano Água Com gosto de De bosta Sei lá Está muito Estrema Está muito estranho Já faz uns dias Que está assim Já O cheiro dela Está muito forte Boa bola Para o Munari Aqui na frente Toque atrás Para o Angelo Arrisco O Angelo Buffon Nela Ah Porque eu já Comi bosta Então Eu sei o gosto Sabe O gosto De bosta Ele Parece comida Assim Sabe Só que É bosta É isso É comida Processada É o gosto Da bosta Tem bastante Bactéria Só isso Ancheve Ancheve Pediu a bola Munari Chiellini 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 Ah Aqui não Trouxe Agora tem goleiro Ancheve Que Defesa Mesma defesa Que o Cássio Fez em cima Do Do Diego Sei lá O Keito Não sei o nome Enfim Na semifinal Da Libertadores Ancheve com ela Até fitando rouco Já Munari Que ano é isso 1945 Sim É 1945 Ah Junt Dá mano Sabia 3D não tem como Não deu Não deu 3D sempre vai fazer Contra a gente Pelé já tá jogando Aqui o Pelé Aí ó Pelé com a bola Munari Pro Pelé Pelé não conseguiu Ficar com ela Pelé roubou a bola Pelé Olha lá o Pelé Olha lá o Pelé Olha lá o Pelé Meu Deus É sem gol do Pelé Ah A Amauri Chutou bem Chutou bem pra fora Ankev Ankev, Jamontane Angelo Faz a graça o Angelo Olha, botou na frente, meu Deus do céu É gol É gol Tá lá, mano Tá lá, mano Que passe Do Angelo pro Vela Olha esse passe, olha esse passe É louco, velho Chupa, bufão Do lasco, do lasco É o novo Peléu O velho é o novo Peléu, não tem nem como Valeu, Gabriel Poeira Montenegro Certeza? Certeza, o nome disso é Gol de praca Gol de praca Camoranesi ali quase quis estragar a minha comemoração Juventus é aquele time lá de São Paulo Tá na série B do Paulista Ó o Rodrigues, ó o Rodrigues, ó o Rodrigues Ó o Rodrigues, de longe ele é maravilhoso Não pode elogiar, não pode elogiar O Rodrigues não tá afim de fazer o gol hoje, já gastou toda a munição Valeu por seguir Bom, já valeu por seguir Espec Boa 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 Sei lá o que Do 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 Dakaká Vem o Parque Juyong Nossa, mano Boa Boa entrada na Bob Dakaká Isso Três mil anos atrasado Dakaká Vem nela de novo Prod, não conseguiu Salvar Vem a Juventus Tira a Munari Ah Deixou no chão Meu Deus Mano, a Juventus tá quase que indo pra segunda divisão Da qual Do 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 Ah, aqui, né Aqui tá mesmo Vamos tentar fazer eles Eles se afundarem, né Se Deus quiser Mas é impossível, mano Até a ponto os caras se recuperam, sabia Não tem como, mano Aqui é muito roubado pra Juventus Vamos lá, vamos Vamos tentar A meta é essa Não foi falta O juiz não marcou falta Ou seja, o apito a mídia não está mais do lado da Juventus Ó o Vela Não foi falta Vela ainda com ela Boa Bom carrinho Felipe Melo Que isso Zanchita Não Não Ah, meu controle tá muito ruim, mano Na moral O quadrado fica afundado Quadrado Ó Ó Ó Tá ruim, mano Tá ruim, velho Ó o 13G Cusão O Dines aí 1x0 No Genoa Roma 2x0 No Pits No Zenit O Milan Perdendo do Stage Renaice Precisamos Ganhar esse jogo Aqui, galera Precisamos Ganhar esse jogo Aqui, mano Vamos lá Vai, vai, vai Em cima 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 Vai ver ela Vai ver ela Sissoko Camaroneci Vem com a Moranese Sai Né, Juventus Né, Juventus Né, Juventus Né, Juventus I, fez falta aí A toa, mano Cartãozinho amarelo Pro Angelo Esperou contato Contato, contato Veio, né Daí o Angelo Não tem sangue De barata, mano O Angelo Não tem sangue De barata Olha o Parak Jiong, ó Olha o coreano, ó Não, mano Não é possível Isso Não é possível Isso, cara Tá errado isso aqui, véi Olha isso Puta que pariu Caralho, mano Não é possível Isso, cara Não é possível Isso, cara Quem que foi Filha da puta Foi o Angelo Ah, filha da puta Ah, não, mano Isso tá de sacanagem Vai ver Ela ser a nossa salvação, mano Bota o Vela pra trabalhar Porque ele é o único Que é competente Nesse time aqui Sai da frente Filha da puta Sai da frente Sai O Parque Vai de sacanagem, mano Vai roubar Vai roubar Vai roubar em outro lugar Filha da puta Filha da puta Sai, mano Vai em cima da bola, véi Vai, mano Vai em cima O time treme pra Juventus, cara Não tem como Vai, vela Vai, vela Vai ser o único Competente aqui Desse time Sai, vai, sai Vai, vai, vai Nossa, mano Tá de sacanagem Vai fazer outro gol Não Por que troca de jogador Sozinho Caralho, véi Vai, sai 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 Ah, se fuder, mano Vem não, mano Tô puto já Ah, tô mano No cu Porra Não, não Tomara que fique Sem jogo Sem jogar Também Esse lixo Aí O mano No cu E aí, Lima Bota pra correr Vai Então, mano Pra você ver Inacreditável A gente chutou a bola na trave No contra-ataque dos caras Gol da Juventus Com um erro de zaga, né Mas foi gol deles Ah, Juventus, ó Antiev O Nari Ah, Zucheta Ah, Buffon Muito bom, cara Filha da puta Desse Buffon, mano Olha isso Mano Era perfeito O chute Golaço Dos Anchieta Fih Era pra ser um golaço Ah, mano Tá de sacanagem Que isso, Udry Isso tá acontecendo Isso tá acontecendo Os caras, mano Vamos lá Vamos fazer Substituições De emergência Aqui, tá Saquita Ai, caralho Muita puta Esse bufão é muito safado, mano Dá não, cara Embaixo tem um noterino É nossa, é nossa, é nossa Parte de o Yong É nossa Porra de bufão, mano Filha da puta, velho Caralho, filho, mano O maluco é foda, velho Nossa, velho, tá de sacanagem Vai, Zanchita Ah, ah, vem Vem, vem, vem Tá lá Vai, porra Caralho, filho Porra Vamos, mano Caralho, que porra, velho Cara, que bosta, mano Ufa, empatão, pelo menos Ainda estamos em víctima Ainda estamos em víctima Não, 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 não Não, 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 não Sai fora, sai fora Sai, 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 sai Web risada Sai Será que dá tempo de um ataque aqui Será que dá Será que dá Vamos ver Vamos lá Ah, droga Cara, que empate no final, mano Que sufoco Nocerino Nocerino faz o primeiro gol dele Pela Pirulete Caralho, velho Passei mal, velho Você é louco Nocerino, mano Não tem nem como Ídolo, ídolo Ídolo O Milan O Milan empatou Pelo menos Então tá tudo igual, tá Pelo menos um empate Então, aí O Milan empatou Tá tudo certo, mano Se o Milan empatou Tá tudo certo A gente continua O único time em víctima A minha gata assustou Porque eu fiz aquilo lá Com a toalha Assim, ó Coitado dela Do nada, né Do nada Não sei como que os vizinhos Não reclamam Os vizinhos aqui Muito de boa Equilíbrio Resistência Resposta Potência de remate E salto Foi o que evoluiu O Ângelo Teu gato tá morrendo Rodrigues Rodrigues evoluiu Fabiano Nocerino É o nosso rei Você é louco Mano Que final de jogo Puta que pariu Passei mal Primeiro jogo da copa Primeiro jogo não Porque a copa já começou A gente tá Na segunda fase Mas no caso A gente se classificou Pra segunda fase já Porque a gente foi campeão E os campeões Já começam na segunda fase Igual na copa do Brasil Sabe Mais ou menos Igual isso Então aqui ó A taça D1 Já começou A gente vai jogar Contra o Siena E adivinha só Olha só Quem está na nossa chave A Juventus Então se a gente passar Então se a gente passar do Siena E por um acaso A Juventus Passar da Udinese Mais um Leti E Juventus E é jogo de ida e volta Então são dois jogos De matar Qualquer um E eu vou passar mal de novo Vai ser foda Até meu Vila Real de Velho É melhor que a Juventus Bom Como a taça D1 Já começou Então acho que já saiu Alguns gols O Obina Do Palermo É o artilheiro E na assistência Temos O Brechano Do Palermo Também Parece que o Palermo Está dominando Aqui né Vocês lembram Que a gente tem Uma dívida Eterna Com o Não Uma dívida não né A gente é inimigo mortal Desse time Chamado Palermo Então Só quem sabe O que aconteceu Na temporada passada Na Champions League Vai entender Então assim Se a gente Por um acaso Enfrentar o Palermo Aqui cara Vai ser guerra Tá ligado Vai ser guerra Olha só 30 Aqui na Na temporada De pontos corridos Com o empate A gente continua Na liderança 9 vitórias 3 empates O Roma agora Está na segunda posição Por saldo de gols E o Milan Na terceira posição A Juventus Continua lá embaixo Chupa Bom Salvar o jogo Aqui né Bom Como o Siena É um time Muito ruim Eu acho que Dá para a gente Ganhar bem Esse jogo Aqui E colocar As reservas Para o próximo Jogo Ou seja Fazer um bom Resultado Aqui E colocar As reservas Para o próximo Jogo E é isso Que eu acho Que eu vou Fazer Tá bom Eu acho Que não tem Muito O que mudar Aqui Na verdade Eu vou mudar Só vou tirar O Prod E vou colocar O Miguel Britos Para ele jogar Um pouquinho Aí né O Rodrigues Rodrigues Próximo jogo Eu nem vi Contra quem Que é Mas enfim Eu vou tirar O Rodrigues Tá Deixa ele descansar E eu vou colocar O Vazkac Aqui no lugar dele O Vela Eu vou deixar Para esse jogo Aí E no próximo Jogo eu tiro Ele Halil Antintop E Antunes Estão convocados Para as seleções Portuguesas E turcas Então eles não Vão jogar Esse jogo Ainda Vamos lá Então Ai 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 Bora lá Então Siena E Leite Siena Que voltou Da segunda divisão Agora para Para a Série A Do campeonato italiano Mas o time deles É muito fraco Então dá para a gente Ganhar de boa Vela Protegiu É nossa Primeiro escanteio Aqui já Zanchieta Para o Munari Olha Esse goleiro Do Siena Ai Até que é bom Tá O curso Ele é bom Até Vem o Siena Vinha Felipe Melo Tato Comunari Ângelo Volta para correr O Ângelo Cruzamento Para o Vela Vastak Tentou chutar Pulo Não conseguiu Vai passar ali O Dakaká Mas não aguentou Até o final Salve Juan Zanchieta Embaixo Munari Não conseguiu Fazer nada Ali Ó Aí sim Tá na Itália Vendo o campeonato italiano Vendo A Copa da Itália Aí sim Vendo na terra natal Ó o Vastak Chute de longe Pra fora Ó o Vastak É muito bom Valeu por seguir Juan Marcos Paulo Qual jogador Mais bonito Do meu time Munari Munari É o mais bonito Gostoso Sexy Sedutor Prostituto O que mais Ó o Vela Ó o Vela Sobrou Pro Vastak Mora em Bergano Aí sim É Não Bergamo Bergamo Tem time aí Na cidade Como que é Tô na arquibancada Assistindo daqui Aí sim Ó o chute de longe Dos Angeta Curse Pega Mas aqui sou Atalanta Ah, eu também torcia Pra Atalanta Uns anos atrás Mas É Eu não tenho Muito time na Itália Não Eu gosto muito Do Empoli E gosto Do Do Leite Agora Mais Empoli Leite Só agora Só times ruins Só times que não tem chance Nenhuma De De ser campeões Olha o Zanchita Parque Juyong Munari 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 Ih Zanchita foi no Foi no zagueiro Aí Talanta é de Bergamo Ah, pode querer Felipe Melo Roubou a bola ali O Felipe Melo Vai chutar de longe Curse Falei que o goleiro dos caras é bom, mano Não tá facilitando Vergasola Vem o Siena Zanchita Pro Munari Munari bota pra correr Será que ele chuta de longe? Ah Não, mano Munari Vai Munari Falta Vastak foi no pé ali Do 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 Zagueiro Bom roubo de bola Do Parque Juyong Munari Ângelo Pro Parque Decidiu tocar mais atrás Pro Dakaká Passe pro Vastak Será que o Vastak Marcou dele hoje? Chutou Pra fora Quase o Vastak Faz um golzinho Matou no peito Matou no peito o Vela Arriscou Ah, mano Olha isso Olha o chute do Vela Olha isso Caraca Caraca Mano Mano Cole 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 tem mais potência O goleiro Ou o Vela Potência do quê? De chute? Potência Pra se tornar Ídolo do meu time Pô Munari Rodrigues Mas entre os dois Acho que o Vela Porque ele pode fazer O gol do título Mas depende, mano Tem que ver Vamos esperar Champions League Lá pra mais ver isso Por enquanto Não dá pra Não dá pra dizer Vastak Vastak Olha Passou o Vastak E vem o Vastak Colocado Vastak 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 Embaixo Pronto Pro Pro Ângelo Já fez o passe Errado O Ângelo Recuperou O Ângelo O Munari Protegeu Olha o Munari Olha o Munari Protegeu Tocou pra trás Pro Zanchetta Ele chuta De longe E o goleiro Tá salvando tudo Eu subestimei O goleiro Do Siena Mas ele tá jogando Muito E o 0x0 Vai se tornando Um negócio difícil Precisamos fazer Um gol Lembrando Que é jogo De ir e volta Então sem problema Se a gente empatar Aqui em 0x0 Lembrando Que gol fora Vale 2 Então a gente Tá na casa Dos caras Já enfrentou O Porto Ainda não Vai ser daqui Algumas rodadas Daqui a pouco Daqui a pouquinho Vamos lá Temos que ganhar Esse jogo Aqui em Gol fora Vale 2 Segundo a A ideia doida Aqui do Do jogo Vela De Amontane É mano É que é meme O Cassie é o É o ídolo Olha o Vela Olha o Siena Pensei o Siena Faz um duo Aqui E ganha o jogo E a bola Sobrou Para o Vela De novo De novo Vai parque Munari Munari Esperou o Felipe Mello Passar Ele passou Vai chutar Foi travado Na hora Vela ainda Fica com ela Toca pro Felipe Mello Vai chutar Felipe Mello Com o passe Do Vela Felipe Mello Cara Agradece a Deus Aí pelo gol Com o passe Do Vela E do Lace Felipe Mello Cara Boa Felipe Mello Sai lá Do meio tampo Para fazer gol Aqui Para salvar O Leite De uma possível De um possível Empate Lá vem o Siena Ankev Pega Agora contra-ataque Fih Esquece Não Não foi contra-ataque Vem o Siena E o Siena E o Siena Kievi Pega Kievi Opa Deixou no chão Opa Opa Munari Deixou no chão Esperou passar Ali Quem que passou Quem que passou Felipe Mello De novo Quase 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 O Felipe Mello Faz mais um Olha quem está aqui Ele O Felipão O Felipão Mello Vai chutar De longe Meu Deus Não mano Era para ter feito Esse gol Cara Angelo Para o Zancheta Lá em cima Munari A bola é nossa Isso A bola é nossa Angelo está morto Já Vou colocar aqui O Felcher Improvisar O Felcher Munari Está jogando bem Mas eu vou colocar O Manduka E o Vela A Vela está jogando bem Mas eu acho que Vou deixar o Vela mesmo Daqui a pouco A gente faz mais uma substituição Tá velho Munari Uma temporada atrás Ele não ficava tão cansado Mentira Ele sempre ficou Mas ele joga bem Manduka Felcher Felcher era bom também Vai chutar De longe Curse Fica com ela Felcher Zancheta Para o Vazkak Já bota na frente Para que Juião De Totó Pua o Manduka Que chutou Muito mal 1 a 0 Resultado positivo Porém Vamos ter que Colocar os jogadores Titulares No jogo De volta Qual goleiro Que eu mais odeio Buffon Aqui foi o Buffon Porque Se não fosse ele A gente tinha ganhado De boa Da Juventus Sobrou a bola Para o Vela É só fazer Não É o Vela Chuta bem Só que ele Está parando na trave A trave está Pegando tudo Hoje Nossa Manduka O Munari Chuta muito melhor Que o Manduka Na moral Manduka Está Caduca Demais Diamante Não Isso Bola Para o Vela Ih Ih Sai da frente Ainda Vela Nossa Mano Vai se fuder Cara Felipe Melo Manduka Vela Caraca Mano Felipe Melo Caraca Não Felipe Melo Não Felcher Agora sim Felipe Melo Felipe Felipe Vem 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 Faz mais um Faz mais um Não Não Diamantene Felcher Manduka Não Vai acabar o jogo Calaio Ih Rapaz Olha o gol Com quem? Com Vela? Pior que eu risquei Mas a bola Está batendo na trave Ah Chuta para fora Agora Aí Foi joinha Para você Aí Com Vela De novo Terceira vez Que ele chuta Para fora Parque Joiong Joinha Aí Vela De novo 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 Tocou Parque Joiong Ah Isso 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 Tá Lá Tá Lá Parque De novo Vela Vela Fez gol E deu passe Mano Joga demais Ídolo E vai acabar Vitória Parcial Uma vitória Boa De 2x0 Agora Para o Siena Se classificar Precisa fazer 3 gols Tá 2x0 É 2x0 É Pênaltis Felipe Mello Aí 5 7x5 Na verdade 7x5 Parque Joiong Primeiro gol Dele Também No Campeonato Olha 28 Chutes Não 38 Chutes Por gol Mano 38 Chutes Por gol Cara Jesus Bom Pela primeira Vez Acho que a gente Vai passar De fase Na Copa Da Itália A gente Nunca Tinha Passado Antes Vamos Continuar Aqui O Ângelo Evoluiu Novamente O Blitz Tenta jogar Mais Cara Começar A colocar Ele no Segundo Tempo Para ele Pegar Nossa O Feltcher É tão Velho Assim Quantos anos Ele tem Ah não 23 Tá bom Mentira Se não fosse O goleiro Os outros Times Iam ganhar O goleiro É ídolo Acho que não Os caras É bom Também Um ao mais Jogadores Regressaram Após terem Abandonado A equipe Ah tá O Raleu At Top E o Antunes Voltaram Das seleções Beleza Olha lá Galera Próximo jogo É na Champions League Tá Próximo jogo Já é na Champions League É a segunda fase Né Vamos olhar Aqui Essa é a Copa Da Itália E essa é a Champions League É a parte 2 Da fase de grupos O nosso grupo é o Porto Sevilha E Manchester City Tá Porto Sevilha E Manchester City Novamente o Porto Caiu no nosso grupo Mais uma vez Vamos ter que enfrentar O merda Do Lisandro Lopes Lisandro Lopes Faz muito gol na gente Mas agora a gente tem Um Anquieve Vamos ver Se as coisas mudam E agora vai começar O show de substituições Porque precisamos Poupar jogadores Para jogar A Champions League Tá São 6 jogos É jogo de ida e volta Contra todos No grupo Tá É só jogo difícil Só jogo difícil A gente vai jogar Contra o Dinesi Que está com 27 pontos Ou seja É confronto direto Aqui Então não vamos poder Colocar reservas Vamos ser Colocar os titulares É jogo difícil É jogo difícil Bora lá Mas eu vou tirar O Vela desse jogo Aqui Para ele poder jogar Contra o Porto Vela versus Cássia Vai contra filho O Vela É o que está Mais cansado Aqui Eu vou colocar O Zainco Para esse jogo Zainco Entra no lugar Do Vela O Vela nem vai ser Relacionado Para ele poder descansar Para o próximo jogo Aí algumas substituições Aqui que eu vou ter Que fazer também Eu vou improvisar No lugar Do Dakaká O Cotafava Novamente Ele entrou muito bem Naquele outro jogo Lá Que a gente jogou O Ângelo Dá para colocar O Antunes De titular E descansar E descansar O Ângelo Também Para o próximo jogo Que é importante O Zanchita Dá para descansar Ele também Colocar o Rei Da assistência De Tomaz E acho que é isso E dá para jogar De boa Esse é o próximo jogo Com esse time Tirando os Reservos Então bora lá A gente vai jogar O próximo jogo Contra o Porto É o último Então vamos lá Que eu estou ansioso Para jogar contra o Porto Vamos lá Começou bem aqui Já Mais um time Preto e branco Não aguenta mais Vou jogar com um time Preto e branco Zainko Vai em cima Do doleiro Zainko Quase rouba a bola Bem a Odinese Está tocando bola Aqui atrás Ih Não Ah meu controle Está ruim Que bosta Era para ter Pegado a bola E ter ido para o ataque Olha o passe Olha a matada No peito do Jakumaze Olha o passe Do Parque Joyong Opa A bola sobrou Para o Zainko Perdeu já O Zainko E vem Odinese Já Montene Antunes Munari Botou na frente Munari é gol Botou na frente Munari é gol Foi travado Na hora O Jakumaze Faz o cruzamento Nossa mano E vem Odinese No contra-ataque Antunes Antunes Vem Odinese De novo Ó Olha o Munari Show the boy Bola para o Zainko Bola para o Zainko Falta no Zainko Juiz E vem Odinese De novo A Odinese Está querendo fazer gol Olha Roubou a bola Aqui já Odinese Tira o Botafava Bola para o Felipe Melo Sobrou para o Antunes Munari Perdeu a bola Munari Prode Munari Bota para correr o Antunes Então vai Vai o Antunes Vai riscar de longe o Antunes Então chuta Eu pedi para você chutar Não para você cruzar a bola Mano Rodrigues Munari 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 Fran Fran Selyson Prossegui Pedro Melo O Jakumaze Rodrigues Que passe Do Rodrigues Para o Parque O Master League Do Vila Real Está na Champions League Ou está na Primeira Divisão Está na Champions League Não Está na Primeira Divisão Mas eu não sei Se está na Champions League Rodrigues Tentou chutar Não foi Cota Fava Pega aqui Ainda a bola Vai tentar Mais um cruzamento E eles continuam Defender assim E vem a Odinese De novo Eu acho que é mais fácil Isso acontecer Numa Europa League Ó o Rodrigues Ó o Rodrigues Vem o Rodrigues Ah mano Está de sacanagem Franci Wilson Franci Wilson Ah beleza Aqui eu não consigo ler Estou sem óculos de raio-x Estou sem óculos de raio-x Vem o Zainco Vem o Zainco Vem o Zainco Ó o Zainco Ó o Zainco O maluco É endiabrado Está lá porra Caralho Vai lá Vai lá buscar lá dentro Essa porra Dessa bola aí Filha da puta Está lá mano Está lá mano Olaço mano Zainco Vamos lá Preciso de mais um gol Zainco Vamos lá Vamos lá fazer dois a um Lá para nós ficar De líder lá E ninguém pegar nós lá E é tudo lá mano É tudo lá Vamos lá Frutis O nome do cara é Frutis E vem Odinese Boa Jokumaze Bem gostoso assim Aí o Munari Toca para o Rodrigues Ah não Rodrigues Não cara Ah Ah Boa Jamontene Parque Joyonde Rodrigues Rodrigues Bora Rodrigues Bora Rodrigues Bota na frente Rodrigues Bota na frente Rodrigues E está acabando o jogo né Não Primeiro tempo só Na gaveta Vamos lá para o segundo tempo Já viramos o jogo Mas a Odinese está ajudando bem O Milan vai ganhando do Geno 1 a 0 1 a 0 E bora para o segundo tempo Zain Obrigado 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 Ia me dar bola de graça ali Obrigado A Odinese A Odinese Olha Odinese Está jogando bem Odinese Está querendo Empatar Vai Felipe Melo Na medida Já bota na frente Já bota na frente Para o Rodrigues Não foi falta Não Foi falta não Rodrigues Arbitragem Está de sacanagem A Odinese A Odinese A Odinese Diocumazio O rei da assistência Felipe Melo Olha que botada na frente É gol Ankeve Diocumazio O rei da assistência Antunes Felipe Melo O rei do cartão amarelo Diocumazio Ô louco Não foi falta no Diocumazio Mas o juiz deu vantagem Vai Munari Faz o seu Faz o seu Munari Faz o seu Tá lá Tá lá Munari Golaço Não tem nem como Munari é ídolo É claro mano Tem que dar carrinho Tem que dar carrinho Lógico Jogo limpo Jogo limpíssimo Só na base do carrinho Rodrigues Zainco Se está no jogo É para usar Meu amigo Se está no jogo É para usar Lateral é nossa Não existe Flair Play Aqui não É nossa Vai Felipe Melo De longe Chuta Opa Opa Rodrigues com ela Opa De calcanhar mesmo Vai o melhor adversário Munari Vai fazer mais um mesmo? Ô juizão É pênalti ali É pênalti ali E vem a Udinese no contra-ataque Chutou para fora A chance foi boa A chance foi boa Atacante Atacante Pô Comprou Parque Juyong O Vela O Hulk Não foi tão difícil Contratar eles não Só o Vela Que foi mais difícil Olha o chute O mais fácil de contratar Na verdade Foi o Foi o Olit Olit É muito fácil Contratar ele Ó Boa bola Sobrou para o Rodrigues Aqui Lá em cima Munari Ah Rocket defending Ó Munari matou no peito Meu Jesus Que categoria E de novo Não foi marcada Falta para o Leite Juiz A arbitragem Está totalmente Cega O louco Juiz Até que enfim Demorou Antunes Munari Lá na outra ponta Para o Rodrigues Perdeu a bola Ah em Rodrigues Vai ele Vai ele Já perdeu a bola Já em Vitek Ia cruzar Rodrigues Bloqueou na hora Cruzamentinho Para lá Que isso Felipe Mello Qual o nome do japonês Paratiju Yong Paratiju Que é CH Prod Antunes Caraca Que defesa Donkiew Contra-ataque Diotumaz O rei da assistência Para o Munari Agora Zainco Para matar o jogo Zainco Para matar o jogo Zainco Não foi falta Em cima dele Rodrigues Fica com ela Caralho Rodrigues Porra Você é louco Que vergonha Que vergonha Vamos lá Vamos fazer Algumas substituições Aqui Vou improvisar Alguns Qual formação Qual formação Bás Básico 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 do básico Diotumaz 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 O rei da assistência Felcher Olitch Fabiano Felcher Prolitch Falta no Olitch Ainda estava assim Ainda estava assim O Cristiano Ronaldo Estava no Munster Bom Vamos colocar o Já que a gente está Sem o O Zanchetta Vamos meter na gaveta Não deu Não deu Diotumaz Felcher Olha o Felcher Categoria do Felcher Ih rapaz Ninguém perde a bola dele Ah Ainda o Felcher E acaba Uma vitória importante Aqui no campeonato italiano E agora a gente vai dar A sequência na Champions League Primeiro jogo Da fase de grupos Vamos enfrentar O nosso rival Lisandro Lopes O careca Mais filha da mãe Da história Da Champions League E o Rodrigues Nota 7 Para ele O Milan O Milan ganhou de 3 a 0 Do Genoa E seguimos Seguimos com um ponto Só de diferença Para o Milan Vai ser difícil Aqui o campeonato italiano Mais uma temporada Mais uma temporada Daquelas Onde você contratou O japonês Foi nessa Espera que eu já mostro Felipe Melo Munari Tartu Joyonde E ele não é japonês Ele é coreano Tem uma diferença É isso aí Jokumaze O rei da assistência Evoluiu Mano Jokumaze Vai se aposentar Do nosso Lit Clotafava Felchariolite Bora É a Champions League The Champions Vamos lá Europeu de futebol Está prestes a começar Vamos salvar aqui Daquele jeito É Leite com 33 pontos Contra 32 Do Roma Então é um pontinho Só de diferença Eu falei para vocês Que está complicado Aqui o campeonato Vamos ver Que posição Que está o Porto Porto No campeonato dele Está na Quinta posição 21 pontos É isso aí E Ah é Onde eu contratei O O Parque Juyong É só você vir aqui Outros Aqui tem todos os jogadores Que você imaginar Eles Que você não consegue achar Às vezes Eles estão sem contrato Às vezes Eles estão em algum time Só que não estão jogando Não estão sendo relacionados Você acha todos eles ali Beleza Coloca ele lá E na hora que for Aqui Na hora que for Meio de temporada Você contrata ele Aqui Tá bom Vamos lá Jogo contra o Porto Primeiro jogo da Champions Vamos jogar com o time titular Esse é o último jogo da live Porque Amanhã Apesar de ser feriado Eu vou acordar cedo Quer dizer Não sei se é feriado Sei lá Feriado acho que é só terça Sei lá Enfim Mas acho que eu vou fazer Uma outra live Ainda depois Se eu tiver coragem Vamos lá Deixa eu ver aqui Feltcher Acho que dá Vamos Só vou tirar o Antunes Aqui que está bem cansado Vou colocar o Feltcher Mas o Vela Vai jogar Já de titular É o Kassia O Kassia Nem está relacionado Para o jogo O Kassia Kassia está no banco De reserva Não está nem relacionado Para o jogo O Felipe Melo Está cansado Mas eu vou deixar ele aqui Parque Joyong Também está um pouco cansado Mas eu vou deixar ele ali E qualquer coisa No segundo tempo A gente coloca o Hallyu A um team top No lugar do Parque Joyong O Lisandro Lopes Está ali O Kassia está no Porto Sim Só que acho que ele Nem foi relacionado Para o jogo Ou ele deve estar no banco Bom Bora lá então Primeiro jogo da Champions League Letty e Porto Clássico Clássico da Champions League Já virou clássico Isso aqui já Olha o Vela Olha o Vela Veloz o Vela Ah Olha já botou na frente Jesus O louco Vai ganhar mano Olha o Angelo Afasta essa bola Acho que está para frente Essa bola Olha o Vela Parque Pressão mano Pressão Futile Parque Joyong Onde roubou a bola O que categoria Quase gol do Vela Mano E vem Lisandro Lopes Ankieve Dakaká Rodrigues Zancheta Felipe Melo Não deu para passar do Do rapaz ali Bom passe para o Vela Só fazer Só fazer Só fazer Vai Parque Tá lá É do parque Parque Nem comemora Já está acostumado Já O maluco É frio demais O goleiro O goleiro Tá bom Mano Se é que é É muito bom Meu tri a parte Ó o Rodrigues Ó Ó o Rodrigues Ó Tá impedido Pior que eu vi Que ele estava impedido Sabe quando você sabe Que está impedido Mas você já Você já fez O passe Aí já não tem como Dá kaká Pro Parque Joyong Perdeu a bola Diamontene Vela Ih Boa Vela Em cima do Lisandro Boa Felipe Melo Boa Ângelo Boa Ângelo Já sai na correria o Ângelo Toca pro Vela Ô louco Rodrigues Ah Zanchita ainda vai ficar com ela Cruzamento Felipe Melo Vela De novo Só dá leite Só dá leite Que golaço Acabou Apita 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 Acabou o jogo Acabou Tem nem como Tá muito fácil sim Cê é louco Cê é louco Fih Respeita o Parque Mano Cê é louco Mano Falei Mano Contrato o Parque Joyong E o Rodrigues Mano Contrato esses dois Aí que você não vai se arrepender De verdade Mano O Parque 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 Rodrigues Ai Vai Vela Mariano Gonzalez Felipe Mello Por Vela Não tá impedido Vela E tá lá Acabou Mano Acabou 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 Sabe o que é estranho Que eu vou falar aqui Esse jogo tá fácil né Mas quando for as oitavas de final Vocês vão ver como aqui vai mudar totalmente Vai ficar muito difícil mano Agora tá fácil Agora tá gostoso jogar Aí na hora que for as oitavas de final Mano Céu Os caras viram o demônio aqui Prod Parque O 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 Parque Caralho Caralho 4x0 Tá muito fácil Que isso rapaz Que golaço O Leite fechou o caixão mano Bom mas vamos lá né É o Porto Não dá pra Vamos tentar fazer mais gols mano O máximo que a gente conseguir De verdade mesmo Vamos humilhar esses caras Vamos humilhar Ó o Porto Ó o Porto Respondeu o Porto hein Ô Cássia O Cássia entrou O Cássia entrou O Cássia entrou mano O Cássia entrou O Cássia entrou Agora a lei do Ace mano Será que o Cássia Faz gol contra a gente Não é possível Que o Cássia entrou mano Bola pro Gonzalez Olha É a primeira Champions do Vellman E do Antjev Ó o Munário O Munário Com a bola Deixa eu ver aqui Pera aí Cadê o Cássia Ó o Cássia aqui ó Ó o homem ó Ó o homem ó Cássia O homem A máquina A lenda Ó Sorrisinho Sorrisinho ó Ó Ó Ó Além da Cássia É o pai do Vell Vai acabar o primeiro tempo Ó o Porto Uh mano O Cássia tá no ataque Vell Cássia tá no ataque Aqui ó Olha lá ele ali ó Olha lá ele ali ó Ó Nem vem em cima da bola Tá deixando a gente jogar Ó o Zancheto ó Ô louco mano Parque Juyong Pro Munário Vai chutar Ó o Cássia Ó o Cássia Ó o Cássia Matou no peito Vell Cássia é primo do Munário Cássia é verdade Boazinho Cássia entrou mesmo Vell Aí sim Vell Você viu o Cássia é 10 Tô vendo mano Se ele fizer um gol Na gente aqui Aí Eu continuo a live Até 3 horas da manhã Se o Cássia fizer um gol Na gente Eu continuo a live Até 3 horas da manhã Vem Rodrigues Zancheta Ó o Cássia ó A lenda Vem aqui atrás Busca a bola Tô falando sério mano Vem Angelo Munário Borra a bola Pro Parque Juyong Não Munário Rebote Do Parque Hatch Trick Hatch Trick Do Parque Juyong Não tem pai ninguém mano A gente vai ganhar Extra Champions League 5 a 0 Tem como não Hatch Trick Do Coreano Vem o Porto Que não Munário Ih Boa bola Pro velho Tá sozinho Ih Tá lá 4 gols Do Parque Juyong Mano Não vai ter gol Do Cássia Não vai ter gol Do Cássia Olha o velho Free Calculista Golaço 6 a 0 Mano Que humilhação Eu falei que eu ia humilhar Todo mundo né Eu falei que eu ia humilhar Todo mundo nessa temporada Não vou dar chance Pra ninguém mano Falei isso pra vocês Tá cansado mano Temporada passada A gente foi muito roubado Na moral Muito roubado Muito Olha o Cássio Olha o homem Olha o homem Não Não Ângelo Perdeu a bola ali Sai E vem o Porto Defende Defende Zanchita Rodrigues Ah Era pra ter passado Correndo ali mano Boa Rodrigues recuperou a bola Perdeu a bola Rodrigues Pro parque Mano quero ver ele nas oitavas de final Cara Daí a gente vai precisar muito de um doleiro bom mano De verdade De verdade Nas oitavas de final Até o Porto se transforma Tá ligado Eles ficam muito bons cara Agora na fase de grupo é mais fácil Olha o Cássio Olha essa bola pro Cássio mano Boa abertura pro Munari Ah Ô Cássio Tá impedido Tá impedido Cássio Zanchita De longe Vai acabar o jogo Vai nada né Falta um pouco ainda Zanchita Perdeu a bola já Fez o passe errado Ó o Cássio Ó o Cássio Dá Cacá em cima do Cássio Não deixa Falta do Cássio Falta em cima do Cássio Ó o Cássio Passou todo mundo mano Nessa bola Mano não é possível Esse cara vai fazer gol Ó o Munari Ó o Munari Tá sozinha Munari Tá sozinha Nossa senhora Tá morto também né Mais uma chance do Porto Falta pro Porto Quase igual do Cássio Quase igual do Cássio Quase que eu tive que continuar live Até 3 horas da manhã Olha isso Mano do céu Olha isso Puta que pariu Sai Mano do céu mano Eu não quero fazer live até 3 horas não Sai 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 fora Sai fora Boa Furou 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 Contra-ataque Contra-ataque Sai Sai O goleiro salvou ali mano Ó o Cássio Jogando aqui atrás O Cássio Mano quase gol do Cássio Quase a lei do ex O goleiro salvou demais cara Aí vem o Porto de novo mano Sai 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 O Vela 6x0 Caraca mano Quase que eu continuo Mano Quase que o Cássio faz gol Veio Cássio não pode fazer gol não rapaz Tá doido Primeiro jogo na Champions League 6x0 Que vitória Nota 9 do Parque de Jogando Também fez 4 gols Olha só o Rolando Cássio Anota 5 e meio Para o Cássio Parabéns Goleiro é Um monstro Certeza Próximo jogo Ainda está valendo a lei do Cássio Beleza então Beleza Combinado Vai ter o Júlio de volta Mas eu acho que ele não faz não mano Impossível Agora a gente tem goleiro Se fosse o Benussi Aí ia sair gol Porque o Benussi é amigo do Cássio Do Cássio Velocidade máxima Evoluiu da Kaká Velocidade máxima Velocidade máxima Beleza Próximo jogo Aqui do Campanato Italiano É contra o Napoli Acho que não Acho que não faz não Será que eu acho Uma foto do Cássio Pera que eu vou procurar Aqui Parque Jogonde Já é o artilheiro Já da Champions League É o artilheiro Da Champions League Vamos olhar a fase de grupo Leite Líder O Manchester City Está na segunda posição Ganhou do Sevilha Sevilha que é bastante clupeiro Só que ele é melhor No mata-mata Olha só O que a gente tem No outro grupo Barcelona Milan Chelsea Ildinese Fiorentina Jats Olimpíde de Marseille Real Madrid Manchester United Juventus Atlético de Madrid E Liverpool Só tem time Pedreira aqui Rapaz A gente ganhou Acho que do mais fácil É o time mais Mais fraco Aqui é o Porto E a Udinese Agora o resto Dos times São times Difíceis Vai ser difícil Essa Champions League Já vou avisando A gente ganhou De 6x0 Mas foi Foi uma exceção Parque Jogonde Já o artilheiro 4 gols 2 gols Do Vela E é isso aí Teve sorte Na fase de grupos Também É Teve sorte Peguei os O pior grupo O grupo mais fácil Porque o Manchester City Nessa época Eles não eram bons Ainda Então A gente teve sorte Deixa eu ver Se eu acho A foto do Cássia Para colocar aqui Para nós ver Mas acho que eu não consigo Deixa eu ver Cássia Cássia Vou colocar aqui Cássia Leite 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 FC Ah lá Daniele Cássia Olha só Achei Será que tem ele Com a camiseta do Leite Tem ele com a camiseta do Leite Peraí que eu vou mostrar Para vocês Peraí que eu vou mostrar Para vocês Será que ele está Com o cabelo grande Deixa eu ver Olha só Mano Achei a foto aqui Peraí galera Vou abrir em outra Em outra janela Aqui Caralho Peraí Não vou baixar A foto Mais fácil Pronto Oxi Pesquisa o Capdevilla Porque ele é bonito Nossa mano Peraí Achei Achei Isso porque Eu acho que vai ficar Numa qualidade ruim Tá galera Mas eu vou colocar Aqui para vocês Verem Deixa eu só Colocar aqui A fonte Captura de Tela Captura de janela Captura de janela Olha lá Olha o Cassia O Cassia aí O Cassia da Márcia Mano Da Márcia É o Cassia Ó A mesma coisa Que ele está no jogo Lá O Cassia aí Com a camiseta do leite Ainda Com a camiseta do leite É o Cassia aí Super Cassia Super Cassia Com as cores do leite Bonito igual o Cassia Não existe Vamos ver o Capdevilla Aqui Capdevilla Capdevilla Deixando homens em live É meio Meio lá ele É muito feio Olha isso Ai carai Deixa eu ver O Anchiev 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 Porra Anchiev Olha lá O Anchiev É Parece o O Binho Que Binho Olha lá Igor Anchiev É o nome dele Dá pra ver aí? Não né Pera Deixa eu trocar aqui Aí ó Igor Anchiev Esse é o novo goleiro do leite Parece Parece o Parece o Funk Black Cat Do YouTube Capdevilla Mano Capdevilla É feio pra porra Coitado Deixa eu ver aqui É muito feio É muito feio velho Tamanho Do nariz Do cara Ah não dá Não dá Não dá Não dá pra ver Peraí Peraí Consegui baixar Consegui baixar Galera Muito feio Olha ele aí Caralho 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 O maluco é muito feio Mas é isso Galera Chega de avaliar Homens Aqui na live Na próxima A gente pode avaliar Mais alguns Tá É Eu vou finalizando A live por aqui Parece com eu Em 2022 Vou finalizando A live por aqui Tá Agradeço muito Pra quem assistiu Até agora Muito importante Deixe seu like Se inscreva no canal Vou deixar aí na tela Pra quem tá assistindo No YouTube Outras gameplays De jogos Que eu já zerei no canal Tá bonitinho Mas jogadinho Só pra você Lá se deliciar Daqui a pouco Eu estou indo Pra academia Então já Tem que deixar O double dups Double biceps Maior Grande E é isso Vejo vocês Eu acho que amanhã Vai ter live Com o leite Tá Então Ou Na parte da tarde Eu vou fazer live Da fórmula 1 Na parte da noite Se tudo der certo A gente faz A live Com o leite Beleza Agradeço pra todo mundo Que assistiu aí Deixa O like Se inscreva Se inscreva No canal Se estiver No YouTube Pra quem estiver Assistindo a live Você tem canal No YouTube Vai lá E se inscreva No meu canal Pra me ajudar Canal O Arabe Loco Lá tem várias Gameplay de Playstation 2 Só jogo velho Porque uma PC é ruim Então Eu espero vocês lá Só mandar um salve Valeu Falou É nóis Falou Tchau 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 Obrigado.